Boa noite. Hoje a gente vai conversar sobre a questão de carreira e projeto de vida, fechando aqui os encontros da nossa disciplina. Acho que vocês recordam que nós começamos a disciplina falando sobre a questão individual das nossas carreiras, na nossa postura, o nosso comportamento. Falamos também sobre a questão do relacionamento interpessoal, em como lidar com esse comportamento num contexto de grupo. Então, a gente foi perpassando sobre também mercado de trabalho, entendendo o que é que o mercado de trabalho pede da gente, como se preparar para um processo seletivo, como se dá bem, como ter um bom currículo, até antecipei a aula de currículo para a aula anterior, para que a gente pudesse ter mais tempo de elaborar o nosso currículo conforme o trabalho solicitado. E aí, para fechar os encontros da nossa disciplina, a gente hoje vai falar sobre a carreira e o projeto de vida. Justamente após... Professora? Oi! Professora? Eu estou lhe ouvindo, pode falar. Professora, boa noite. Boa noite. Boa noite, eu estou lhe ouvindo, pode falar. Professora, tem lá, na parte lá do trabalho, tem uma folha para responder. Eu queria só... Aquilo ali não é para responder. Aquela folha é para os líderes... Não é para responder, é para os líderes enviarem aquilo, tá? Você aí conversa com o líder da equipe, que é ele quem vai fazer esse envio. Aquilo ali, pessoal, que eu até expliquei nas outras aulas, como é que eu posso dizer? É a orientação da atividade, do que os líderes vão mandar. E todos vocês que não forem líderes vão só enviar o trabalho. Continuando o que eu estava falando, né? Hoje a gente vai falar de carreira e projeto de vida. Nada. Justamente trazendo e fechando todas essas informações que a gente trabalhou durante as cinco aulas, né? A sexta aula, a ideia que seja a entrega do trabalho, né? Que no caso é até o dia 17, conforme está lá. E o que eu digo a vocês é que vocês não deixem para entregar o trabalho na última hora, porque se tiver qualquer problema com o arquivo, né? Para que vocês possam ter tempo para corrigir se tiver algum problema, tá bom? Então, converse com os líderes das equipes. Quem tiver tendo alguma dificuldade, converse com a coordenação, que eles vão lhe orientar, tá certo? Eles têm como passar essas informações, tá? Todas as aulas eu tirei um tempo para explicar o trabalho. Acho que deu para ficar mais do que claro, né? Se alguém tiver começado depois, tiver ficado sem equipe, também vai resolver diretamente com o pessoal da coordenação, tá certo? Para que a gente possa hoje fechar a nossa disciplina, justamente com essa temática da carreira e do projeto de vida. Bem-vindas, né? Todas as pessoas que estiverem chegando aqui. Vamos lá compartilhar aqui. Dá um segundinho. Prontinho, gente. Vamos lá entrar especificamente para o módulo da disciplina de hoje, né? Que é a questão da carreira e projeto de vida, tá? Vamos lá. Então, para quem foi entrando depois, né? A gente foi conversando sobre essa construção da carreira, falei um pouquinho da minha carreira. E é muito importante a gente entender, enquanto profissionais, que a nossa carreira vai sofrendo alterações em alguns momentos, né? E hoje a ideia é que a gente possa pensar na construção da nossa carreira e em como isso foi impactando na nossa trajetória de vida. De entender se o que a gente faz hoje faz sentido para o que a gente quer profissionalmente, né? Porque não necessariamente adianta você estar bem, como é que eu posso dizer, só economicamente, só em uma das áreas e em outras áreas deixar a desejar. Hoje, né? O objetivo da nossa aula vai ser a gente conversar sobre algumas questões alinhando tanto a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, nossa saúde, a questão financeira, né? Envolvendo muitas demandas. E aí a gente vai tentar entender como é que alinha tudo isso. E aí a questão da aula de hoje, né? A gente vai trazer um pouquinho sobre a gestão de carreira, né? Como é que a gente pode cuidar de alguns pontos, agora que a gente sabe o que a gente quer, como protagonizar essa carreira, né? E também como gerenciar a mudança. Porque a gente está num mercado de trabalho, vocês viram nas aulas anteriores, que está o tempo todo em constante atualização, né? A gente sofre impactos da tecnologia, dos relacionamentos interpessoais, tudo conforme as atualizações que a gente vai passando, a gente vai aí encontrando novidades. E a gente precisa se adaptar a essas mudanças, né? Então, se a gente não consegue ter uma boa adaptação às mudanças, a gente acaba meio que ficando para trás, né? E a ideia é que a gente vá se atualizando, consequentemente, consecutivamente, o tempo todo, né? Especialmente quem está aí na área da saúde, né? Boa noite, pessoal que está chegando. Vamos seguindo aqui. Então, para que a gente possa pensar aqui no nosso projeto de vida, né? É importante que nós, enquanto, vamos pensar isso a partir do nosso contexto aqui do grupo, da sala de aula, né, pessoal? Hoje nós temos aqui, deixa eu ver quantas pessoas, né? Temos aqui no nosso encontro umas 42 pessoas, né? É mais ou menos isso a quantidade de alunos, pessoal da turma de vocês, vocês sabem dizer. E lá no sistema tem bastante gente, né? Mas é isso mesmo, essa quantidade de gente, 40 e poucas pessoas, ou é menos ou é mais. Boa noite, meu povo, boa noite, Dani. Desculpa, entrei agora, viu? Boa noite, boa noite. Tá certo, né? Essa quantidade, gente. Olha, meu povo, vão interagindo aí, que a garganta hoje está, como diz aqui no Ceará, baqueada, né? Agora lá. Então, a ideia, né, pessoal, é dentro desse contexto que a gente tem hoje, do grupo, é que a gente possa se apoiar entre si. De que maneira, né? Eu vejo que um colega tem uma dificuldade, não sabe fazer alguma coisa, eu vou e o ajudo. Se, por exemplo, eu sei como postar alguma coisa da atividade, eu vou lá e ajudo, né? Por quê? Porque vocês têm acesso, um acesso diferente do meu. E eu vi aqui, por exemplo, quando a gente falou, foi conversar sobre o trabalho em equipe, o Manuel está dizendo que sempre vê 70, né? É, eu estou vendo aqui no chat, por enquanto nós temos agora 45 pessoas contando comigo, né? Então, são uma média de 44 alunos. Mas, pensando, né, nessa quantidade de pessoas, às vezes a gente está aqui na virtualidade e não interage como queria, né? Não faz as coisas como gostaria. Mas a ideia é que a gente vá se aproximando daquelas pessoas, as quais a gente tem mais afinidade, né? De alguma maneira, conseguindo interagir, conseguindo se apoiar mutuamente, né? Claro, talvez vocês não consigam apoiar tantas pessoas, mas é super importante que a gente consiga ser mão ali, né? De certa forma, ser aquela mão amiga para apoiar as pessoas que se aproximam da gente, né? E aí, outro ponto que é super importante é a gente, enquanto profissional, que está se capacitando, é manter o que a gente conversa e as coisas que vão surgindo também dentro de um sigilo, né? Em que sentido? Vamos pensar o seguinte, às vezes, a gente no nosso fazer, no âmbito da saúde, às vezes a gente vai confrontar com situações onde a gente vai precisar ser mais que ético, né? Vai precisar ser sigiloso, cuidar de algumas questões. Eu não sei se vocês assistiram aquela série, pessoal, é sobre pressão. Eu até dei esse exemplo para o pessoal da turma da manhã. É uma série que tem na Globoplay, né? É o SUS total. Já, né? Eu vi um episódio na televisão, pela Globo mesmo, porque eu ainda não parei para assistir a série, e no episódio, o que é que tinha acontecido, né? Uma senhora, né? Ela tinha morrido atropelada e indo trabalhar. E aí, ela... Quem foi que a atropelou, né? Foi um rapaz que vinha com a amante dentro do carro, ali bem de madrugada, bem cedo, né? Porque estava saindo com ela. E aí, era toda uma... uma questão de sigilo, só que, assim, dentro desse contexto, envolvia uma investigação, né? Porque havia uma pessoa que tinha vindo a óbito por conta do acidente que ocorreu. E aí, assim, na história, né? Sem dar muito spoiler, né? Até para quem for assistir, esse motorista, ele, de certa forma, como é que eu posso dizer? Ele queria que a amante que estava do lado dele, né? Ele queria que ela contasse que era ela que vinha dirigindo e não ele, sabe? Criar toda uma situação. Aí, em alguns momentos, ele não queria que contasse que ela estava com ele. Por quê, né? Porque ela era a amante e as pessoas não poderiam saber. Então, às vezes, a gente pode confrontar com situações, assim, bem delicadas, né? Assim, eu estou contando essa, mas tem outras mais delicadas. Gabriela, o nome da série é Sob Pressão. Ela tem, atualmente, na Globoplay. Estou colocando aqui no chat, tá, pessoal? Para quem estiver acompanhando aí. O Manuel está falando, né? Que é muito triste que às vezes tem pessoas nas ações que deixam alguns colegas de lado. É. Gente, é super importante, assim, a gente pensar o trabalho em equipe. porque sozinha a gente não chega em lugar nenhum, né? A gente precisa de todo mundo. Eu preciso que tenhamos alunos aqui prestando atenção para que eu trabalhe, tenha o meu retorno financeiro e afetivo. Vocês precisam que tenha um professor aqui do outro lado para explicar as coisas para vocês, para que vocês possam aprender e atuar na área de vocês. É necessário que existam ali vagas no mercado de trabalho, empresas, situações e etc., para que nós possamos nos manter ativos, né? Então, é a gente entender que nós não estamos sozinhos dentro desse contexto, né? Como eu coloquei para vocês. A gente precisa, de fato, se apoiar mutuamente e aprender isso aqui, né? Na nossa formação. E eu não estou dizendo que a pessoa, será que eu tenho que me dar bem com todo mundo? Todo mundo é maravilhoso, perfeito, legal? Às vezes, não. mas eu preciso ser minimamente ético e responsável com o meu trabalho. Ter essa responsabilidade faz parte, né? Da nossa rotina, da nossa atividade. Então, é muito importante a gente saber estar em equipe, né? Saber nos posicionar, inclusive, na sala de aula, com algo que eu vou falar, com uma pergunta que eu coloco para a turma, um exemplo que eu posso trazer para que eu acabe não expondo nada, nenhuma situação. Então, tudo isso vai fazer parte, né? Outro ponto importante, pessoal, dentro do contexto do aprendizado, né? É importante que a gente compareça pontualmente e fique até o término, né? Para que a gente possa, inclusive, contextualizar o que está sendo passado. Sei que, e assim como vocês, eu sei muito bem que, às vezes, é muito corrida, é muito difícil, a gente trabalha o dia todo, no final do dia a gente está super cansada, às vezes, o cansaço faz a gente perder um pouco, né? Do nosso foco. Mas, é importante a gente tentar participar de alguma maneira, né? Interagir, realizar trocas, né? Então, é a gente também ter essa parceria no sentido também aí do tópico 4, de se esforçar para participar e fazer essas atividades, né? Porque realizar as atividades é uma forma de fixar o nosso conhecimento. Nosso conhecimento, né? A gente tem uma porcentagem do conhecimento que ele vem através do visualizar, outra do escrever, já uma outra porcentagem vem do praticar, e aí uma outra maior ainda, que é quando você ensina a outra pessoa. Olha só que bacana, né? É como se fosse uma escala. Então, quando eu já estou passando o conhecimento para outra pessoa, quer dizer que, nossa, eu aprendi tanto que consigo passar para outras pessoas. E isso é importante ficar claro, né? Da gente conseguir passar para as demais pessoas aquilo que a gente sabe, né? Não adianta nada eu ter o conhecimento e ficar com ele guardado para mim. Ok? É importante também, pessoal, a gente validar uns aos outros, né? Quando a gente pensa nesse contexto aqui de grupo, de que se apoia, de que se ajuda mutuamente, né? É a gente olhar para outra pessoa e, de repente, ver essa pessoa com uma dificuldade e dizer, nossa, eu te entendo, eu vou tentar te ajudar, eu não vou te julgar, né? E vai presumir melhor uns aos outros, ou seja, não é aquela ideia, né? De, às vezes, a pessoa pensar assim, ah, porque fulano é burro, é lento, que isso, que aquilo não é. Cada pessoa tem uma forma de aprendizado, né? Cada pessoa tem um tempo para conhecer alguma coisa, né? E nem todo mundo está entrando aqui na flor da idade, né? Porque quando a gente é mais jovem, tem uma facilidade maior de fixar conhecimento. Mas também não quer dizer que porque a pessoa é mais jovem que, com certeza, ela saberá de tudo, né? Assim, não necessariamente quer dizer que vai ser bem mais fácil do que para as outras pessoas, né? É importante também, pessoal, oferecer retorno útil, ou seja, lembra quando a gente conversou do feedback, né? Tem gente que só vem falar com a gente para criticar. Não apontam uma coisa legal, assim, no sentido de trazer algo que é para a sua evolução. É sempre para ali diminuir, né? Para lhe colocar numa posição de inferioridade. E a gente precisa recordar sobre aquela ideia de trazer um feedback que seja útil, de dizer, olha, você poderia fazer assim, nós podemos aperfeiçoar determinada coisa. E isso justamente por conta, né, da questão das equipes, que é uma coisa que eu vi muito, né, na aula anterior, tanto nessa turma como na outra, mas essa aqui eu acho que acabei vendo um pouco mais, de terem pessoas que não têm comprometimento. E isso mostra muito, é muito, muitas vezes é spoiler de como você vai ser enquanto profissional. Levem isso aqui a sério, porque aqui é só o começo, né? Não fique pensando que é só pelo certificado, né, que quando chegar lá no mercado de trabalho, que você for de fato atuar na prática, ninguém vai ficar ali pronto para você se escorar e fazer as atividades por você, não, é você que lute, né, e quando chega no você que lute o negócio é bem mais árduo, né? Boa noite, pessoal, para quem está chegando agora. Então, é a gente poder olhar para o outro e quando solicitado a gente poder falar alguma coisa, né? Vamos lá. Gente, quem foi entrando agora, vou pedir para vocês pegarem esse material aqui. Vocês estão vendo? Sim, professor. Sim, né? Pronto, vamos lá. Papel em branco, caneta e lápis, tá? Já fiquem com o material aí para daqui a pouquinho a gente poder utilizar o material aí conforme foi solicitado. é importante vocês terem atenção, né? E também quanto à participação de vocês. Bora lá que a gente vai começar aqui. Eu queria que vocês, antes de começar, eu queria que vocês me dissessem aí no chat ou no microfone mesmo o que é que para vocês significa motivação, né? O que é que vocês entendem que é uma motivação? Me contem aí. professora, eu acho que é incentivar a pessoa a dar o melhor dela. A mostrar para ela que ela é capaz, que ela pode chegar mais longe, que ali onde ela chegou ela pode ir mais. Certo. O que mais, pessoal? Vamos lá, vamos falando aí, não tem certo, não tem errado. o professor está me ouvindo. Espera aí, tem uma pessoa que eu estou ouvindo bem longe, bem distante. Eu acho que é eu. É a Caroline? Está dando para escutar? Estou, estou lhe ouvindo, Caroline, pode falar, viu? É porque está no notebook, aí eu escuto bem baixinho também. Eu acho que... Posso falar? Pode. Eu acho que a motivação ela tem a ver em tudo, pois eu acho que para tudo que a gente vai fazer hoje em dia, se a gente não tiver aquela força de vontade de querer aprender, estar ali para fazer e ter alguém para ajudar e incentivar, eu acho que as coisas caminham muito bem, não. Então, motivação é uma coisa que tem que estar em tudo, não é? Eu acho que é. Para mim, é, não é? Está certo. Deixa eu ver aqui. Porque antes eu não tinha interesse algum em fazer curso de enfermagem, passava nem pela minha cabeça. Acontece que eu conheci o meu marido e ele foi botando isso na minha cabeça que eu precisava ter um estudo melhor, ter uma profissão e foi ele que me incentivou a fazer esse curso e eu estou amando demais. Eu estou gostando, parece assim que eu estou me encontrando. Ah, que bom. Eu já ia lhe perguntar, né, se a motivação de alguma forma já tinha lhe alcançado positivamente. Pois é. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Tinha mais alguém ligado o microfone? Pode falar que aí depois eu vou para o chat. É eu, professora, a Geli. Pode falar, a Geli. A minha motivação de eu sair todo dia é fazer o que eu gosto que eu amo fazer e depois receber elogios do meu trabalho no final do plantão. Ótimo. Obrigada, Geli. Márcio, você quer falar? Oi, boa noite. Boa noite, Márcio. Diga aí, o que é motivação para você, se você puder falar? Professora, boa noite a todos os colegas aí na sala. Motivação, acho que ela não é só profissionalmente, também pessoalmente, no seu dia a dia, seja em casa ou fora de casa. Até umas pequenas coisas dentro da sua casa você tem que ter motivação para fazer aquilo. Porque em casa é que se leva para a praça, né? Sim, sim. Então, eu vou falar que a sua é essa. Obrigado. Ótimo. Tá certo. Obrigada, Márcio. É super importante, né, pessoal, a gente ter essa motivação e entender que ela não está só mesmo no nosso trabalho. Porque, olha, a Mary Luce, né, colocou aqui que a motivação é ter uma razão para lutar. É a gente pensar, por exemplo, o que é que na nossa vida pessoal a gente tem enquanto sonho que faz a gente se movimentar para ter algo maior, né? Quer seja, melhorar na nossa carreira, melhorar como pessoa, melhorar a nossa saúde, o nosso financeiro. Então, muitas coisas, né, fazem parte aí dessa motivação. Vou ler aqui o chat, tá, pessoal? Ó, o Ednardo, né, algo que vem para nos motivar, quer seja com palavras, ações, atitudes, sim. A Daiane está falando de levantar a autoestima da pessoa, exatamente. Motivação, querer ir mais além, uma escada de objetivos. Ah, gente, o Zeca colocou aqui, ó, o link do Sob Pressão. Talvez vocês já tenham até na Fflix, né? É capaz de vocês terem também lá, deem uma olhadinha, tá bom? É que eu acabei, essa semana, não acessei para olhar o que é que tem de novidade por lá. Mas vou continuar lendo aqui o que vocês escreveram. A Francinella colocou, né, é o que nos move, né, a fazer as coisas com prazer, sim, porque precisa ter prazer naquilo que a gente faz, né? Porque já pensou, você está aqui até nove e meia da noite e estudar uma coisa que não lhe traz prazer, não é satisfatório para você, realmente é cansativo, né? Laura Inísse colocou aqui, né, o que lhe move a alcançar o objetivo, o Manuel falou sobre que é um impulso, né, para que as pessoas hajam para atingir seus objetivos, a vitória, né, motivação é o que move para alcançar o objetivo. Boa noite, quem fala? É a Adriana. E aí, Adriana, que é motivação para você? Eu entrei agora, professor, nesse instantinho. É bom que já chega mesmo pensando o que é a sua motivação, que lhe faz chegar aqui uma hora dessas para estudar, né? O que é que é motivação para você? Conte aí. O que me faz chegar a hora dessa, o que me fez chegar a hora dessa foi atrasado, atrasado, cheguei exatamente a esse horário, mas a minha motivação é aprender cada vez mais para o mercado de trabalho. Ótimo, obrigada, Adriana. É isso que a gente está conversando aqui, tá? A gente está conversando sobre as motivações que a gente tem para realizar as coisas que a gente faz, né? Por quê? Porque às vezes a gente não pode colocar só como objetivo, né? Por exemplo, só uma questão financeira, só uma questão de melhorar, entre aspas, de vida, que a gente acha que o dinheiro sempre vai melhorar a nossa vida, mas não necessariamente é só isso, né? São muitas coisas que envolvem a nossa motivação e a gente vai falar delas agora. Quando a gente pensa em motivação, a gente tem alguns perfis, né? E é muito importante a gente entender qual é o nosso perfil motivacional, tá? Sonhos a realizar, né, professora? Sim, sim, exatamente. Quais são esses sonhos, o que é que nos move a fazê-los, como é, né, que a gente faz, mas tudo isso a gente vai conversar na aula de hoje, né? De maneira que de maneira que a gente possa pensar em planos, né, assim, para como me organizar, para alinhar o que eu quero para o meu projeto de vida, tá? Então, quando a gente define nosso perfil motivacional, a gente sabe o que é que nos move, né? Como eu me comunico com as pessoas, como eu as inspiro, como eu posso motivar também essas pessoas, né? Eu preciso ficar atenta em como funciona para as outras pessoas, né? Porque não é só para mim, é eu fazer junto dessas pessoas. Então, cada pessoa, gente, tem uma motivação única. Tem ali, ao final de tudo, algo, né, quando você deita ali no fim do dia que você descansou, que você pensa que tem aquela coisa maior que te motiva para caminhar, para ter esse dia corrido, para trabalhar, para estudar, para separar o momento, ir para as ações, fazer trabalho, né? Estar com o grupo, enfim, né? Então, não é só a questão de, ah, porque eu tenho que ter uma nota, não é só isso, né? Tem muito mais a ver com algo maior que está aí no projeto de vida de vocês, né? A Adriele está colocando aqui, né, que a motivação é buscar o melhor dela e fazer as coisas que ama. Ótimo. Algumas pessoas colocando aqui o empurrão para ir em busca do que deseja, às vezes a gente precisa, né, do empurrão e é importante, gente, que a gente seja mais empurrão no sentido de impulsionar as pessoas do que ser rasteira, né? Tem gente que é só rasteira, está ali só para derrubar o outro, pelo amor de Deus, não seja essa pessoa, não atrapalha a vida alheia, não, bora lá continuar. E aí, a gente tem aqui, que eu trouxe para vocês acompanharem, né, quatro leis que geram aí a questão da motivação, que norteiam essa motivação, né? Vamos entender aqui um pouquinho de cada uma delas. É primeiro que precisa entender que as pessoas, elas se motivam, né, de maneiras diferentes. Tem gente que vai se motivar porque vai pensar no dinheiro, tem gente que vai se motivar porque, na verdade, vai ter mais tempo de qualidade com a família ou pensa que é porque vai poder no final do ano fazer uma viagem ou porque vai trabalhar com aquilo que gosta. Então, pense o seguinte aí, você que está aí me ouvindo, o que é que motiva você, né? Vocês não precisam falar, tá? Eu queria que vocês escrevessem, ok? O que é que te motiva de fato? Pense aí, pode ser uma pessoa, um objetivo, um bem que você queira adquirir. Aí depois a gente responde para a senhora, é? Não, não precisa responder para mim, não. Vocês anotem aí, eu quero... A ideia hoje é a gente construir o nosso projeto de vida, tá? Por isso que eu estou pedindo para vocês anotarem, anotem para vocês. É o primeiro que me motiva, né? É, o que é que te motiva? Anote aí. Vamos entender aí, sobre o tempo motivacional. Cada pessoa tem um tempo motivacional único e diferente. E eu queria que vocês anotassem aí. Se vocês são pessoas que conseguem ser motivadas rapidamente ou que vocês precisam de muita coisa, às vezes de muito tempo, de muitos fatores para serem motivados, respondam aí para mim. professora, pode ser vários motivos? Pode. Uma coisa boa. É bom que a gente tenha vários motivos mesmo. Tá bom. Quanto mais motivo, melhor, não é não, meu povo? Pode colocar aí, não tem problema nenhum não, viu? Vamos lá, continuando. Deixa eu só abrir aqui, perdão. Vamos lá. Nem outra coisa. Oi? Primeiro é o que motiva, aí depois se eu demoro para ser motivada, né? É, exatamente. Você consegue se motivar rapidamente ou demanda muito tempo para ser motivada? Anote aí. Vamos anotando aí. Vamos anotando aí. Vamos lá. Terceira coisa, né? Uma coisa que é importante entender é que nenhum tipo motivacional é melhor do que o outro. Anote aí. A minha motivação não é melhor do que a das outras pessoas. Isso é uma coisa que eu quero que vocês anotem para vocês. A minha motivação não é melhor do que a da outra pessoa. Por quê? Ela é importante o suficiente para você, para fazer você buscar o seu objetivo. Não quer dizer que porque é importante para você vai ser também importante para outra pessoa, né? Não é maior que a do outro, né? Isso. Minha motivação não é melhor do que a do outro. entende? Tipo assim, ah, porque a minha motivação é o meu filho. Aí porque fulano não tem filho então a motivação dela é pior porque a minha não necessariamente, né? Às vezes a pessoa está motivada porque ela quer uma vida melhor para ela mesmo, para alguém da família. Vocês vão pensando, né? Priscila está comentando aqui anotem, anotem para vocês. A gente está construindo projeto de vida, né? É uma tarefa para a vida, não é só um minuto. Não é uma tarefa que vale pontos para o trabalho, é uma tarefa que vale pontos para a vida, né? É o trabalho aqui de construção de projeto de vida gratuito, né? Aliás, incluso no curso que vocês estão tendo. Pode falar, Valdevânia. Diga aí, querida. Eu sei que minha motivação não é melhor que a do outro ou eu tenho que responder alguma coisa ou só escreva isso? Só escreva, só escreva mesmo. Algumas pessoas já estão comentando aqui seus objetivos, agora vamos para o quarto ponto. O que motiva uma pessoa pode desmotivar a outra. Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que se motivam, se pensarem em fazer uma viagem, mas já tem gente que pode olhar aqui para uma viagem e vai dizer assim, ah, mulher, negócio de viagem, eu quero é ficar na minha casa e pronto. Não tem essa conversa, não tem esse assunto, não. Entende? Se eu for juntar dinheiro pensando numa viagem, eu não vou para canto nenhum. Não tem gente que é assim, que não gosta de sair de casa, não quer fazer nada, só quer ter o seu cantinho, assistir ali suas séries e filmes, ou ouvir música. Tem gente que não gosta nem de sair de casa, né? Só quer ter o melhor ali para estar entre a família. Então, esse aqui é um ponto. O que me motiva pode desmotivar outra pessoa, né? Então, entenda, a gente é diferente, né? Aqui o que você pode escrever é somos todos diferentes. Por mais que eu seja super parecida, por exemplo, vamos pensar na nossa família. Ah, eu sou super parecida com minha mãe ou com meu pai, mas não necessariamente a gente é 100% igual, né? Então, vamos pensar aqui no que que a gente tem enquanto diferença. Ok? Pensaram nisso, a gente vai entrar no nosso DNA motivacional, né? Onde a gente vai conversar sobre o nosso desejo, que é algo que está interno a gente, né? Aquilo que nos movimenta internamente. Vamos falar sobre as nossas necessidades, que são as coisas ali que, de certa forma, nos permeiam, nos movimentam e também sobre as nossas agraciações, ou seja, o que é que vem, que me movimenta, que eu consegui, que eu alcancei, né? O que é ser agraciado? Quer dizer que a gente alcançou uma coisa, né? Vamos pensar no contexto da fé, alcancei uma graça, fui agraciado, né? Não tem esse contexto? Então, é a gente pensar mais ou menos nesse sentido. Mas, não se preocupem, eu vou explicar cada um para vocês para a gente entender o nosso perfil, né? Do nosso DNA motivacional. Na letra D, né? Do nosso DNA, a gente entra no âmbito do desejo, certo? São as forças interiores que levam a pessoa a agir. Agora, pensem aí no D, né? Quais são as forças interiores que te levam a agir? Vocês não precisam compartilhar. se quiserem falar, tudo bem. Mas, pensem aí, o que é que eu tenho de força interior que me leva a agir? O que é que movimenta o meu desejo, né? É aí algo para vocês pensarem também e anotarem, né? É, sei lá, o que me movimenta é ter um autoestima melhor, é o amor que eu tenho pela minha família, é o amor que eu tenho por mim mesma, é o amor pela minha profissão, né? Anotem aí o que é que faz você, né, agir, ter força interiormente para agir nos seus objetivos, né? A Gabriela está dizendo que as dívidas movimentam os meus desejos, mas é o contrário, viu, Gabriela? As nossas dívidas são, segundo, as nossas dívidas só existem porque a gente já desejou alguma coisa antes, viu? É o contrário, a gente desejou e fez dívida. Fala, Ivaldo Evânia. Pronto, é, o que me motiva nesse sentido aí é mostrar para as pessoas que eu posso ir além do que elas imaginam, porque elas me limitam, na mente delas eu não consigo, e aí eu quero mostrar que eu consigo ir e fazer, tá entendendo? É essa questão de me limitarem, de acharem que eu só sou capaz de fazer uma coisa. Ótimo, e é importante a gente colocar coisas para a gente no sentido da gente transpor alguns limites, né? Mas vamos aqui pensando, bora lá. Necessidades, ó, e falou, a Gabriela foi falar em dívida, né, apareceu aqui as necessidades. Gente, as nossas necessidades são os nossos requisitos essenciais, né? Que uma pessoa tem que cumprir para se sentir satisfeita. Quando eu estava falando aí sobre as dívidas, as dívidas existem porque a gente tem necessidade, não é não? Por exemplo, se eu moro numa casa, eu sei lá, pago a parcela da casa ou pago o aluguel, eu pago o gás que está caríssimo, se eu preciso me deslocar ou eu pago uma passagem ou um Uber ou a gasolina, né? Então, a gente tem algumas necessidades na nossa vida que eu quero que vocês anotem aí, né? Que você tem que ter para se sentir satisfeita. Quais são as prioridades enquanto isso, né? Do que eu preciso hoje na minha vida, o que que é prioridade? Coloque aí nas necessidades, pessoal. Vou dar um minutinho para vocês anotarem que às vezes é muita coisa que a gente precisa, né? É o que? Nas necessidades, né? Isso. Ele quer mais importante para a gente. Oi? É o que? Não entendi. É o mais importante? Prioridade é aquilo que é mais importante para a gente, a gente mais precisa melhorar. Ótimo. Entendi. Entendi. Pronto. Ótimo. Então, vocês pensem aí o que que é a coisa, né? Porque às vezes a gente não quer expor, né? Assim, o que que é mais necessário na nossa vida, né? Às vezes é as contas, às vezes são os relacionamentos, a alimentação. Vão pensando aí com calma e anotando, viu, pessoal? A ideia hoje é essa, a gente ir conversando sobre isso. Vamos seguindo adiante. Aí a gente entra aqui, pessoal, na parte das agraciações, né? É o momento que a gente alcança algo, né? E é aqui que a gente consegue definir algumas coisas, né? São as recompensas preferidas de uma pessoa diante de uma conquista, a moeda de troca, quer ser espiritual ou psicológica, por um bom desempenho. Vamos pensar aqui uma agraciação, tá? Vou dar o exemplo aqui que eu acho que ele vai ser bem geral pra todo mundo, mas, por exemplo, ao final deste curso, o que é que você recebe? Respondam aí. Diploma. Diploma. O diploma. E o diploma dá direito vocês a fazer o quê? A trabalhar. Exercer o que a gente entendeu, né? Exercer a profissão, tem que ir lá no... A Gabriela colocou aqui, corém, exatamente, pra poder trabalhar, né? Assim? E aí vocês observam que pra vocês terem essa agraciação de conseguirem ter uma profissão, envolveu o desejo e envolveu a necessidade, né? O desejo de, por exemplo, cuidar das pessoas, né? Ter esse trabalho de cuidar da saúde, né? A necessidade, vamos pensar aqui, a nossa necessidade financeira que a gente trabalha, porque de fato precisa, né? Claro, eu, por exemplo, eu gosto muito do meu trabalho, né? Mas tem época que a gente tem que descansar, né? Claro. E aí, a gente tem que pensar em todas essas coisas. E aí, pronto, pensando na agraciação, por exemplo, aqui do curso. Agora vamos pensar em outras coisas na nossa vida? Quais são as outras agraciações que vocês sentem necessidade de movimentar? Bora lá. o que mais que é recompensa professora para a vida de vocês? Oi. A agraciação para mim é as conquistas dos meus filhos, eu fico feliz por eles. Ótimo, quando eles conquistam alguma coisa, é mesmo que eu estar conquistando. Eu fico feliz do mesmo jeito. Importante, né? Você está feliz da mesma maneira. O que mais, gente? Que outra coisa vocês acham que é uma agraciação para vocês? Conquistar resultados positivos também, quando a gente está fazendo uma coisa que no final dá certo, é bom demais. Certo, resultados positivos, né? Pronto. Então, às vezes, essa agraciação ela pode ser também, por exemplo, psicológica, né? Eu alcanço uma coisa e fico feliz, as minhas emoções, elas ficam bem ou espiritualmente. Vamos pensar, cada pessoa com a sua crença, tá? Respeito super importante. Dentro da sua crença, você consegue alcançar algo que você sonhou, rezou, orou, enfim, né? Dentro do que você acredita. E isso lhe traz uma recompensa espiritualmente falando, né? Aquela ideia de uma graça alcançada, como eu estava falando para vocês. Sim, isso também é algo positivo, né? Pessoas que não tenham uma crença, né? Obviamente, claro, vão ter outras formas de acreditar nas coisas da vida e cada um com o seu objetivo, né? E aí, a gente pensou aqui, né? Falamos sobre os desejos, as necessidades e as agraciações. Vamos agora para o teste de três perguntas, ok? Vão responder para vocês mesmos aí? Respondam. Como é que você verdadeiramente se percebe, né? Então, é importante que vocês sejam sinceros, né? Você sente que você ali, né? No teu dia a dia, na tua rotina. Letra A, você é mais competitivo, né? E eu não vou dizer competitivo só da vibe negativa da coisa, não, tá, pessoal? Tem pessoas que são competitivas até consigo mesma. Tipo assim, olha, eu vou agora superar isso aqui que eu fiz X, eu vou fazer agora 2X, porque eu quero ser bem melhor do que eu fui na meta anterior, entende? Já vão ter pessoas que vão ser mais cooperativas, no sentido de pensar mais no grupo, na equipe. Então, vejam aí como é que você se identifica, né? Mais competitivo ou mais cooperativo? Letra B, dentro aí da tua rotina do teu trabalho, você prefere trabalhar mais com uma constância, ou seja, aquela rotina mesmo, ou se você prefere mais a mudança, né? Ter sempre novidade, ter coisa ali, atualizações, né? assim, sempre trazendo, como eu estava falando até do mercado de trabalho, sendo mais dinâmico, né? Respondo aí na letra B, prefere constância ou mudança? Letra C, o que faria você sentir... Desculpa interromper. Oi? Olha o teu privado, por favor, é Renata. Por favor. Meu privado de que, gente? Ah, e do chat, que eu falei contigo. Por enquanto, sim. Só um minuto, gente. Desculpa, gente, é que eu precisei falar com ela aí, eu me particular. Pronto, gente, vamos continuando. Letra C, o que é que faria você se sentir mais valorizado no trabalho, né? É a admiração sincera sem um bônus financeiro ou um bônus financeiro sem admiração? Porque, vou dar o exemplo aqui, tem gente que prefere mais o dinheiro do que o reconhecimento. E aí, eu quero que vocês respondam essas três perguntas, certo? Respondam aí para vocês mesmos, vou dar um minutinho. Tá tudo bem, Renata? Respondam aí, tá, para vocês, que essas três respostas aí vão nortear agora o que eu vou explicar para vocês dentro, para que vocês possam identificar, de certa forma aí, né, a questão do perfil motivacional de vocês. Quem for terminando, diga. Pode colocar no chat. Não vê se vai funcionar o que você falou. Tá aqui, ó. Letra C, ó. Aqui, ó, são essas três perguntas, tá, pessoal? O que faria vocês se sentirem? Ah! Professor! Oi, pode falar. Eu acho que é reconhecimento essa primeira aí, no trabalho. porque, às vezes, você se esforça, se esforça, recebe reclamação. Isso entra, né, no nosso salário afetivo, né? É. Porque não é só o dinheiro que conta, né, para a gente. Uhum. Deixa eu esperar o pessoal ir respondendo aí, né? Deixa eu olhar aqui o chat. Ótimo, né? Ednardo, obrigada. É importante, né, gente? A gente ser claro e sincero conosco. Esse teste aqui, pessoal, é para a gente pensar as nossas motivações, as nossas questões internas mesmo. Porque não adianta eu dizer assim, ah, não, porque eu sou mais assim e tal. E chegar numa hora de você entender o que é que lhe motiva e você olhar e dizer assim, vale, mas eu pensei que era assim, mas eu não me sinto motivada, né? Pode ser diferente, né? A Gabriela está dizendo aqui que a última pergunta tem respostas ambíguas, né? Sim, 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 com certeza. Gente, o importante é que isso, quando a gente está conversando sobre esse tópico, é importante que isso fique claro para vocês, né? Então, às vezes a gente coloca muita expectativa numa determinada coisa, tá? Mas a gente vai conversar sobre cada um desses campos agora, né? Deixa eu ver aqui o chat. Ótimo, obrigada, pessoal. Vão comentando aí. Mas eu quero que vocês digam para mim o que é mais, mais importante, né? Eu sei que dinheiro é importante, né, meu povo? Mas o que é mais importante, né? Vou olhando aqui o chat. Certinho, Denise. Ótimo, Caliane. Estou lendo aqui também. Ótimo. Muito bom, pessoal. Muito bom. É, então, pois vamos lá agora conversar sobre cada um desses perfis que eu trouxe para vocês, para vocês olharem e verem se vocês se identificam, né? O Gerson comentou aqui também. Eita, todo mundo comentou aqui de uma vez, aí subiu as as respostas, né? Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só olhar aqui as respostas do pessoal. Ana Denise, Gerson. Ótimo. Constância. Pronto. Vamos lá. Respondidas as nossas três perguntas, né? A gente vai falar sobre esse DNA na prática mesmo. Tem pessoas que o desejo é muito mais movido à produção e outras mais à conexão, né? Ou seja, aquilo que me conecta com as outras pessoas, com o meu trabalho, né? E a produção é mais a questão mesmo de uma produtividade em si, né? Nós temos aí também a questão das necessidades e eu vou explicar, né? Tenham calma, eu vou explicar a cada um. Tem pessoas que gostam mais de uma variedade da mudança mesmo e já vamos ter outras pessoas que gostam ali da estabilidade, né? Que as coisas não mudem, que fiquem ali. E quando a gente vai pensar nas agraciações, que essa é super importante, solta uma água aqui, pessoal. Tem pessoas que vão se sentir mais agraciadas, né? Com questões da interioridade e outras com questões da exterioridade, né? É isso que vai fazer mais sentido, tá? Vamos lá. Desejo, né? Vou explicar sobre produção e sobre conexão, tá? Produção tem mais foco nas conquistas e nos resultados. Quem tem o desejo mais voltado para a produção está muito mais voltado para aquilo que se pode ver, né? Para o resultado, para a conquista, para, poxa, batir a meta, conseguir, alcancei, né? Então, vai ter muito isso. São pessoas que pensam estrategicamente, né? Olham para o problema e vão ali resolver com a estratégia. Vão pensar prós e contras, vão pensar situações, vão se movimentar de alguma maneira para isso, tá? Tem um potencial de liderança e sabem agir sob pressão. Sabe aquela pessoa que, às vezes, assim, ela toma iniciativa, né? Que ela vai lá e resolve, né? Então, é uma pessoa que é mais focada na produção. Com certeza, aí, no grupo de vocês, né? A Ana Denise está colocando que trabalha 24 horas por dia, né? Mas vou dar um exemplo aqui para vocês. Com certeza, quando a gente separou o trabalho de equipe, né? Teve aquela pessoa que foi mais da iniciativa, não teve? Ou aquela, ou aquelas, né? Não necessariamente é uma pessoa só, né, pessoal? Claro. Porque, às vezes, tem pessoas que se destacam mesmo, tá bom? Vamos lá. Tem também, né, nesse sentido, a pessoa voltada para a produção, essa capacidade de organizar outras pessoas e levar projetos adiante. Não tem aquela pessoa que vai lá e motiva, né, e diz assim, ah, fulano, vai, você vai conseguir, né? Vamos aqui, olha, ah, eu não estou sabendo manusear determinada coisa, eu não sei fazer essa intervenção, eu não sei como é que é isso. E aí, aquela pessoa, né, sempre tem no grupo, aquela pessoa que vai lá e diz assim, olha aqui, eu estou sabendo, eu vou te ajudar, vamos lá, né? Tem essa pessoa, né? Então, essa pessoa é mais da produção, né, de fazer o movimento. uma pessoa que é mais voltada para esse perfil de produção, ela precisa aprender a desenvolver a questão de, como é que eu posso dizer, de delimitar essa competitividade. Isso aqui é para esse primeiro aqui da produção, tá, pessoal? São aquelas pessoas que colocaram aí que são competitivas. Vejam aí se vocês se identificam com alguma coisa, hein? Não quer dizer que vai ser 100%, mas é uma pessoa que tem que ter cuidado para não ser exageradamente competitivo. Tem gente que é competitivo com tudo, né? Qualquer coisa, qualquer situação está dizendo assim, não, que eu sou melhor e, enfim, pode acontecer isso, né? Então, muito cuidado nesse sentido. Conexão. Buscam estabelecer rede de contato e valorizam os relacionamentos. Essas pessoas aqui, né, vão pensar muito mais no próximo, em se conectar com as pessoas, né? Em valorizar como é que está essa relação, né? Como é que está o outro, se colocar, ter mais essa coisa mesmo desse posicionamento de ouvir o outro, né? Não sei se alguém se identifica mais com esse viés. Vamos pensando aqui. Pessoas de conexão, né, geralmente são pessoas mais confiáveis e eu não estou dizendo que quem é da produção não é confiável. Eu estou dizendo que quem é de conexão é mais confiável, certo? Ou seja, por ser uma pessoa que se conecta com as outras, ela consegue gerar mais confiança. Vou dar um exemplo na rotina prática de vocês, né? Por exemplo, uma pessoa de conexão, ela consegue, por exemplo, ver um paciente que é mais nervoso para uma determinada intervenção e chegar lá e dizer assim, olha, confia em mim, eu estou aqui com você, né, vai ser isso. Eu acho que até em uma das aulas eu falei, né, para vocês, que uma das maneiras da gente ganhar confiança em um paciente é a gente explicar a nossa intervenção, dizer, olha, agora eu vou pegar isso aqui, eu vou fazer isso, vai ser assim. Explicar o procedimento, por quê? Porque a pessoa ganha confiança, ela sabe o que você vai fazer, né? Tipo assim, ah, vou colocar a gás, eu vou passar essa medicação, agora eu vou fazer tal coisa, né? Você consegue gerar confiança e isso eu estou explicando para todo mundo porque nem sempre é muito fácil conseguir conquistar a confiança dos nossos pacientes, às vezes é difícil, às vezes a pessoa está ali adoecida, sofrida, né? E não consegue muito bem confiar no profissional, não é porque você não seja bom, não, é porque é uma característica da própria pessoa, tá bom? Um profissional que é mais voltado para a conexão é alguém que desperta a empatia, né? As pessoas conseguem tanto se colocar no lugar dos outros que também faz com que as pessoas se coloquem no seu lugar, de tipo se colocarem disponíveis, né? De serem mais solícitas, né? Então, entra muito nisso da empatia mesmo, inclusive uma empatia no sentido de trocar essa empatia, né? Das pessoas se ajudarem. Deixa eu ver aqui. Conexão, né? São pessoas leais, solidárias, né? Promovem a inclusão e o trabalho em equipe, ou seja, são pessoas que, por exemplo, veem alguém que eu vi aqui e até elogiei que, por exemplo, ah, vi alguém que aqui está sem equipe, não tem com quem fazer o trabalho, pode ser que a pessoa fique sem nota, então, é aquela pessoa que chega lá para uma iniciativa e diz, vem aqui, eu vou te ajudar, eu vou te incluir, né? Então, vamos analisar isso aqui também. um ponto a desenvolver de quem é de conexão, né, pessoal? É ter o cuidado de não ser demasiadamente condescendente e dócil. O que é isso, né? É tipo assim, a pessoa, vou traduzir para o bom português, é não deixar as pessoas lhe fazerem de besta. Às vezes, você acaba sendo tão bom para os outros que é ruim para você. Quem é que nunca já passou por uma situação dessa? De ser tão bom para os outros que foi ruim para si mesmo? Se deixou de lado, se colocou para trás, né? Pode acontecer, não é não, pessoal? Então, isso é extremamente ruim, né? A gente precisa ajudar o outro, mas empatia, gente, é se colocar no lugar do outro sem sair do seu. a partir do momento que você se retira do seu lugar, né? Aí você está perdendo algo, né? Na verdade, quando a gente é empático, a gente fica no nosso lugar e dá a mão para o outro e diz, vem comigo. Não é você sair de lá, não, não, vou sair daqui, aí tu vem e fica aqui na minha cadeira. Né? Tem que ter cuidado, né? Ana Carolina, oriente seu marido, que ele não seja tão condescendente, viu? a palavra é essa. Então, vamos seguindo. Então, viram aí a produção e a conexão. Agora, nós vamos para a parte da variedade e da estabilidade, né? A Efigênia está falando que aconteceu comigo com uma pessoa da minha própria família, né? Gente, olha, é o mais comum é que essas coisas aconteçam mesmo na casa da gente, né? Às vezes, a gente nem precisa, como é que eu posso dizer, sair do nosso seio familiar para que algumas coisas aconteçam. Lembra quando a gente está, vamos falar aqui de, só para linkar, né? Falando aqui de motivação. Às vezes, as pessoas da nossa família vão ser as primeiras que vão nos desmotivar. Vão dizer assim, ah, não vai dar certo, não vai ser legal, tu não vai conseguir. Professora? Oi? Professora? Sou eu, a Gleides, que até eu falei da família, né? E aconteceu isso comigo, eu ajudando uma pessoa da família, né? E depois disso, quem passou por ruim fui eu, e ainda fui, eu pergunto a pensar, meu Deus, meu Deus, eu fui ajudar, e quem passou por ruim fui eu, é por isso, professora. Ajudar, eu posso até ajudar, mas eu fico até com medo, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito sentida, muito mesmo. É, e porque a gente tem a nossa sensibilidade, né? A gente precisa cuidar, porque às vezes as pessoas pisam no seu calo e não tem pena. Pois é. E é aqui que eu disse para vocês, às vezes, da própria família, né? Outra, já faz o quê? Uns seis anos, isso aconteceu, como a gente está, a gente estamos aprendendo como colocar, né? Utilizar a bolsa de colostomia, ela passou um ano com essa bolsa de colostomia, e eu ajudando e tudo, e quem passou por ruim, o que me revolta é só isso, que é gente da tua própria família, do teu sangue, entende? E, mas é assim, Deus, Deus sabe de tudo, né? Pelo menos ele viu que eu fiz isso de coração, o que importa é isso. É isso, né, gente? É aquela coisa, sabe, pessoal? A gente dá o nosso melhor, né? Às vezes, as pessoas não vão saber reconhecer que aquilo ali é o nosso melhor, porque tem gente que só tem o pior para dar, né? Infelizmente, tem assim. Eu, no que eu faço, também eu tento dar o meu melhor, né? Pode ser que não agrade todo mundo, pode ser que não seja legal para todos, mas eu sigo tentando dar o meu melhor, né? Que seja no meu trabalho, na minha vida pessoal, então a gente vai aqui seguindo, né? Mas deixa eu ver aqui, né? Algumas pessoas falando, né? Que já ouviram que não seria nada. Gente, a gente escuta, né? Tipo assim, ah, desiste, tu vai morrer de fome, tu não vai ser ninguém, isso é profissão, não é para ti, né? Porque tu é isso e isso e aquilo. Eu não vou nem dizer as palavras, sabe, gente? Porque às vezes esperem, né? E não é legal, não. Oi? Pronto, comigo já aconteceu isso, sabe? Porque eu tenho vários cursos, aí chegou uma pessoa para mim, disse assim, já está fazendo outro e agora de enfermagem, estou fazendo um bocado de curso e não trabalho em nada, é mulher? Só gastando dinheiro. Mais um para não fazer nada, olha. Eita, que povo que se incomoda. Gente, se eu pudesse, eu vivia a minha vida toda e estudando. E nem ela que paga, pois então. Não é não? Trabalho sou eu para pagar. Não é não? Se tem uma coisa, minha gente, que eu gosto é de estudar, viu? Pense, gosto de ler, né? Vocês aí, quem estiver me acompanhando no Instagram, vocês veem que eu estou o tempo todo postando que eu estou estudando, mas não é só postando, não é estudando mesmo, viu? Não é só conversa, não. Eu gosto, viu, Valdevani? Não me julgo, não. Eu adoro estudar. Quanto mais eu aprendo, mais parece que eu não sei de nada. Não sei se vocês pensam isso, né? Vocês já aprendendo e dizem, opa, tenho que aprender mais. Está atrás do outro. É, é isso mesmo. Quem quer ser bom profissional, meu povo, faz isso aí, né? Mas vamos seguindo aqui. A Adriele comentou aqui também, né? Que cada um oferece o que tem. É isso, gente. Vai ter gente que vai te tratar mal, vai te ofender, vai falar que você é isso e se aquilo. Gente, olha, não carreguem para o coração, viu? Gente, tem uma série que eu comecei, voltei a assistir, olha, que é uma dose de autoconhecimento perfeita, que tem lá na Globoplay, Globoplay, me patrocine, por favor, né? Que eu assisto muita série da Globoplay, que é com o Celton Mello, se chama Sessão de Terapia. Gente, perfeita essa série, viu? Você aprende tanta coisa, assim, ele dá cada patada nos pacientes, assim, voadora mesmo, que você escuta e diz assim, poxa, isso aqui eu posso levar para a minha vida, né? Como, por exemplo, quando ele falou com uma paciente, que tem uma questão corporal mesmo, que não, que já ouviu muita coisa ruim, né? É justamente sobre por que ela se importa tanto com a opinião de outras pessoas. E a gente precisa olhar para a opinião dessas pessoas e dizer, vá para lá, não estou nem aí com a sua opinião, vou viver minha vida, que é a gente que vive correndo atrás das coisas, pagando nossos boletos, né? Então, não retenha nada de mal que as pessoas falarem para você. Vão nos machucar? Possivelmente. Mas é como alguém colocou aqui, né, no chat, né, Ana Denise, que não levou para o coração, né? Que é meu aplicativo, tem mais que a Globoplay. Ai, meu Deus, eu estava fazendo propaganda, olha, aguento não. Ô, Iglesias. Né, professor? Pode falar, amiga, fale primeiro aí, pode falar. A gente não pode ser esponja, né? Isso, não é para ser esponja. Vai, Glades, arrasa aí, fale. Não, até eu me emocionei uma parte aí que uma colega falou assim, não leva no coração. Eu admiro muito, muito uma pessoa que tem esse sentimento. eu sou muito rancorosa, professora, eu não sei perdoar. É bom, é rápido, é tão bom sair. Olha, professora, se um dia... Pois é, eu peço, senhor, tira isso de mim, tira isso de mim, trabalhe em mim, mas professora, não dá, é mais forte do que eu, eu não sei. Mas eu posso o mínimo, o mínimo. Para ti, Glades, deixa eu só dizer um pouco. Rapidinho, rapidinho, senão eu posso tirar o raciocínio, mas desculpa, rapidinho. Eu posso, o mínimo, o mínimo que eu posso fazer é desculpar, que para mim ainda é muito, mas perdoar, para mim que perdoa é tudo. É o máximo que tu consegue, né? O mínimo, o mínimo. Gente, eu vou só exemplificar isso aí que a Glades está dizendo, né? É só completar a tua fala mesmo, tá? A Caroline está dizendo que não esquece, né? E a Glades está falando que às vezes fica com isso no coração, doendo mesmo, a gente sofre. Mas, uma coisa que a gente precisa entender, e eu vou explicar isso para vocês, né? É que a gente, quando a gente pega e faz terapia, a gente tira isso de dentro da gente e vai entender porque é que aquilo ali está ferindo. Porque a nossa sociedade olha e você tem um problema e diz assim, você tem que se vingar, você não pode sofrer, né? Aguente isso daí, você tem que ser forte. Então, é super importante a gente não ser essa esponja, só que às vezes a gente recebe algumas coisas. E aí as pessoas colocaram a terapia como algo que é só para a gente ser doida, e não é não. A gente vai para lá justamente para tirar as coisas que enquanto esponja a gente absorve, né? A esponja também tem que ser trocada, tem que passar pela limpeza, né? A Gabriela está falando aqui, né? Chorar no banheiro da empresa. Às vezes precisa, gente. Às vezes tu passa por uma confusão, um problema no teu ambiente de trabalho, vai lá no banheiro da empresa, chora, lava o rosto, se recupera. Mas na sua vida pessoal, quem puder, gente, faça terapia, cuidar da sua saúde emocional. É muito ruim. Nosso corpo, ele recebe todas essas emoções e tudo isso volta para a gente, né? Mas bora seguindo aqui, né? Voltando. Não retenham isso. Agora vamos falar de variedade e estabilidade. Oi, quem é? Só para fechar o que a senhora estava comentando, eu fiquei tanto com isso na minha cabeça, guardando tudo que passava comigo e nunca esquecer, levando tudo para o coração, acabou que eu adquiri uma ansiedade que hoje em dia eu tomo um medicamento para poder equilibrar, porque eu sinto muito forte. Olha aí, né? A gente precisa cuidar, né? Disso. Você faz terapia, Carol? Ou já fez? Faço acompanhamento. Como é o acompanhamento, você diz? É com psiquiatra? Isso. Tá tudo bem, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão quebrar isso. A gente é profissional de saúde. Pode acontecer de um momento ao outro, eu, Daniela, eu sou psicóloga e eu me senti esgotada e ir lá no psiquiatra dizer, olha, doutor, eu estou cansada e eu preciso de cuidado também. A gente é humano, né, pessoal? A gente é humano. A gente precisa colocar isso para nós, enquanto pessoas, de que todos somos humanos. Uma hora a gente pode estar triste, uma hora a gente pode estar mal, né? Eu faço terapia toda semana, graças a Deus, né? E ao meu trabalho, né? Porque a gente trabalha para pagar essas coisas. Então, é super importante, gente. Quem não puder pagar uma consulta mesmo, procura uma clínica escola para fazer os atendimentos gratuitos, né? Tem lugares que tem projeto de atendimento social. Eu vou botar até aqui o arroba do meu consultório, que lá eu trabalho com outros profissionais e eles fazem atendimento de valor social para quem é estudante, quem é profissional da saúde, assim como vocês, viu? Mas eu estou falando isso não é para fazer merchan, não, tá, pessoal? É justamente para dizer que a gente tem que se cuidar também, porque senão a hora a gente para de uma vez, né? Mas vamos lá, fechar isso aqui que a Carol falou. Ó, pessoas da variedade, né? Que aí vamos ver aí qual se vocês se identificam mesmo. Quem é da variedade, pessoal? Gosta de mudança. É uma pessoa que tende a ser mais animada, mais persuasiva no sentido de convencer as outras pessoas. É aquela pessoa que é mais espontânea, né? Que se coloca à disposição também para as outras pessoas, mas tipo assim, no sentido de contagiar as outras pessoas com a sua espontaneidade, entende? Não é aquela pessoa que força, né? Quem assiste aí o reality, né? O Big Brother, por exemplo, vão ver... O Vini, ele força, professora. Ele força alguma coisa, a gente acha, né? Que está forçando, né? O Vini, professora. Eita, o Vini está rostando, né? Ótimo, deixa eu só ver aqui o comentário da Gabriela, né? Esporte não substitui a terapia, mas ajuda bastante. Sim, ajudou muito com a ansiedade, a Gabriela está dizendo. Gente, ó, só explicar aqui uma coisa. Total razão, viu, Gabriela? Uma coisa que eu digo para vocês, enquanto profissional da saúde, é se a gente puder ter uma atividade física que a gente goste, sei lá, uma dança, um futebol, bola, musculação, fit dance, zumba, o que for, vocês descubram aí. Se você cuidar de fazer uma atividade que mexa com o seu corpo, cuidar da sua alimentação, e eu não estou dizendo que é ser obcecado por comida, não, que nunca vai poder comer uma pizza, né? Esse tipo de gente, não, pelo amor de Deus, que isso é horrível. Melhor coisa na vida da gente é num domingo, não é não? A gente pedir uma pizza ou sair para comer a pizza, é tudo de bom, mas durante o resto da semana, você vai cuidando da sua alimentação e cuidar do nosso emocional, né, meu povo? Tá doido? Juntou esse conjunto de coisa, ó, tá show, é isso aí que a gente precisa para não surtar neste mundo de meu Deus, né? Isso aízinho não é bom, não? O quê? Pizza e vinho juntos. Pizza e vinho? Sim! Então, é bom também, eu gosto. Viu, quem gostar, pode ser Coca-Cola, ou suco, ou um Spokabucho, não tem problema, o que vocês gostarem, viu? É bom demais. Cada um é siga o que gostar. E aí, gente, vamos seguindo aqui. Pessoas da variedade, né? Não se perturbam com transições rápidas, ou seja, aconteceu uma mudança rápida, assim, de última hora, a pessoa que gosta de variedade, ela vai achar tudo de bom. Por quê? Porque é algo que traz mais uma motivação para ela, entende? É algo que vai movimentá-la. É uma pessoa que tem uma habilidade de mudar de ritmo, de fazer manobra rapidamente, né? Mesmo que ela não tenha muito recurso. É aquela pessoa que, às vezes, a gente vai escolher trabalhar numa UTI, numa urgência, numa emergência, numa coisa mais movimentada, né? E já tem gente que vai gostar ali daquele atendimento, mais tranquilo, mas eu vou já falar disso. É uma pessoa que tem confiança nas habilidades e também, assim, gosta de aprender muita coisa nova. Quem é nesse, quem tá nesse viés da variedade, precisa desenvolver, né? A questão da análise de risco. Não subestime um risco. Não é porque você gosta de viver a mudança, a adrenalina, que algumas coisas não vão ter risco. A gente precisa, sim, calcular o que é arriscado. Dois, né? É uma pessoa que pode se tornar intolerante à rotina, né? Não é porque você trabalha ali em alguma coisa que traz sempre emergências e urgências que você não vai ter uma rotina. Pode acontecer de, em alguns momentos, as coisas estabilizarem, né? Também tem que ter cuidado para não agir sem pensar. É importante a gente pensar antes de agir, né? Estabilidade. E aí, quem respondeu que gosta de estabilidade, vamos ver se vocês se identificam, né? São pessoas que gostam de uma rotina. Ai, adoro ter minha rotina, né? Vocês usam agenda? Porque eu, gente, olha, não vivo. Eu tenho agenda no celular, tenho agenda no físico mesmo. Adoro ter meus cronogramas, né? Chega aqui o alerta. Eu fui dar aula, né? E aí, já chega aqui o alerta. Olha, seis e meia começa a aula, né? Vocês viram que eu abri a reunião cedo. Vocês já vão entrando. Por quê? Porque já tá tudo organizadinho, né? Ó, a Renata tá falando aqui, né? No APH tem que pensar muito antes de agir. Protocolo direto. Exatamente. Quem é mais da estabilidade, a gente vai se identificar muito aí com a questão do APH, né? Pessoas que gostam de estabilidade, a gente vai gostar de cronograma, de sistema, de organização. Daquela coisa mais fixa, né? Então, são pessoas que são práticas, são mais metódicas. E eu não tô falando que ser metódico é errado, eu tô falando de pessoas que gostam de ter aquilo ali, ó. Primeiro você faz isso, depois aquilo e aquilo outro, né? São pessoas que são mais responsáveis, né? São pessoas que gostam de seguir procedimentos, obedecer regras, não querem quebrar normas, né? E se sentem mais confortáveis naquilo que é previsível, né? Naquilo que você olha e diz assim, ah, eu sei, agora aconteceu isso, eu sei que agora é isso que faz, agora é assim, né? Então, são pessoas que gostam daquilo que é preciso, ou seja, objetivo. Coisas que, pra tomar decisão, precisam ser mais racionais, né? Como a Valdê Vânia tá falando, gostam de rotina. A Adriele tá colocando aqui, não vivo sem agenda. Eu também adoro agenda. Mas, e é engraçado, vou dar um, falar aqui uma coisa pra vocês. Eu adoro agenda, me organizo muito com agenda, mas eu gosto muito também de novidade. Eu acho que eu tô na coluna do meio entre a variedade e a estabilidade. Acho que eu tô ali, né? Entre uma coisa e outra. Não sei, tô aqui pensando. Então, quem é da estabilidade, né? Precisa desenvolver a questão de que, às vezes, é uma pessoa que fica tão paralisada. Olha tanto pra situação e diz, rapaz, o que é que eu podia fazer? Analisa, analisa e nunca decide. Igual aquela pessoa que precisa terminar um relacionamento. Rapaz, esse relacionamento me atrasa tanto. Vou dar esse exemplo, porque eu sei que é mais fácil aí pra vocês. Mas esse relacionamento me atrasa tanto. Tá aí, pensa, pensa, pensa e nunca sai do relacionamento. Às vezes, você precisa repensar essa relação, né? É uma pessoa... Ainda bem com o que a gente falou com isso. O problema com isso aí, dispensa na hora. Dispensa por tchau. Ó, outra coisa que tem que desenvolver é que essa pessoa pode se tornar avessa à mudança. Ver uma coisa nova, corra as léguas com medo. Porque vale a menos uma coisa nova. Não vou me adaptar, né? Até uma rotina mesmo do trabalho. Uma rotina nova pode ser assustadora pra essa pessoa. Então, é uma pessoa que tem que começar a se permitir a fazer coisas novas, né? E aí, pode acontecer dessa pessoa pensar tanto e acabar não agindo. Não fazer o que deveria ser feito. E pra fechar esse primeiro bloco, vamos agora pra parte das necessidades, né? Interiores e exteriores. Quando a gente vai pensar nessas necessidades interiores, né? São pessoas que se sentem valorizadas pela admiração sincera. Lembra que eu falei lá, a terceira pergunta era sobre o salário ou o reconhecimento. Não foi isso a pergunta? Vocês lembram, né? Pronto. A pessoa que é mais voltada para o interior, pra essa questão interior, foi aquela que respondeu que gostava mais do reconhecimento entre os pares, né? Então, é uma pessoa que se sente valorizada por uma admiração sincera, que tem o seu salário? Tem, mas gosta muito de ser reconhecida, de receber um elogio, de dizer, poxa, o teu trabalho fez a diferença, né? E aí, é uma pessoa que é focada em fazer uma diferença positivamente no ambiente de trabalho. Não tem aquela pessoa, né? Vamos pensar aí. Aqui no curso ou no ambiente de trabalho, sempre vai ter aquela pessoa que você sente que aquela pessoa faz a diferença. Traz uma energia boa, como por assim dizer, né? Se coloca, se disponibiliza. Essa é uma pessoa que é mais ligada para a questão interior. É também uma pessoa que valoriza a contribuição e prefere o reconhecimento privado ali no particular, ao invés de um reconhecimento público, né? Ou seja, ela prefere que, por exemplo, eu chegue ali para ela e diga, olha, Renata, obrigada, tá? Não vou falar para a turma toda, mas quero dizer aqui só para você, né? Então, é super importante. Deixa eu ver o que a Renata está colocando. O que não me acrescenta não me faz falta. É, vamos pensar, né? Se a pessoa não está lhe acrescentando, pode ser que a gente precise, de fato, passar adiante, né? É, professora. Vem que a pessoa não pode ser um fude mesmo, mas é necessário. Diga. Pronto, em relação a essa frase... Fala, Renata. Pode falar, amiga, fala aí. Pronto. Eu prefiro esse reconhecimento de chamar no canto e falar, porque eu acredito muito naquela frase que diz assim, que o prego que se destaca é martelado. Então, eu acho melhor a pessoa me chamar no cantinho e falar só para mim mesmo. E aí, Renata, diga. Pronto. É justamente isso aí. Essa frase acabou entrando na minha vida por muitos fatores, só que, às vezes, ela não se enquadra, porque, às vezes, o que não me acrescenta, eu não conheço para poder realmente me acrescentar. Às vezes, não. Foi só um vacilo, foi só alguma coisa ruim que aconteceu, mas se pode vir acrescentar no futuro, entendeu? Então, assim, eu tenho estudado isso mentalmente para não magoar, para não ser uma pessoa rude, para ser uma pessoa melhor, enfim, em coisas, né? Mas é bom a gente fazer essas reflexões, viu, Renata? É bom de vez em quando a gente parar e pensar, porque isso faz da gente ser pessoas melhores. Já pensou, né? Eu fico imaginando aqui quem nunca pensa sobre si mesmo, quem nunca faz uma auto-reflexão. E essa atividade aqui, gente, é justamente isso. Da gente pensar qual é o nosso propósito de vida, o que faz sentido para a gente e como é que isso junta com a nossa carreira. Porque uma coisa está ligada com a outra, né, meu povo? Não dá para separar. Mas bora lá, que a gente já está finalizando. Então, são pessoas motivadas por um bom ambiente de trabalho, né? De colegas, né? De quem gosta. Então, gosto de trabalhar num ambiente mesmo assim de pessoas que são bacanas, que se conectam. Então, que têm oportunidade de crescimento mesmo pessoal, ok? Agora vamos para a motivação exterior. São pessoas que se sentem valorizadas por recompensas tangíveis, ou seja, o dinheiro, né? A bonificação, algo que eu consiga perceber que vai me trazer um retorno, né? Então, são pessoas que são mais movidas nesse sentido. São pessoas que valorizam o trabalho árduo e acreditam que vitórias devem ser recompensadas. Então, é aquela pessoa que acredita mesmo numa recompensa mais material, ok? E que valorizam o reconhecimento público por parte de seus superiores. Então, são aquelas pessoas que querem que o reconhecimento aconteça diante da equipe, certo? E, como eu falei, são mais movidas por salário, por bônus, por uma autoridade, por ser promovida, né? Nesse sentido mesmo de oportunidade de crescimento. Ok, pessoal. A gente... Só para finalizar. Renata, por favor. Quem quer... Em relação a esse... Renata, esse exterior. Às vezes a pessoa acaba entrando numa área que não gosta por só pelo financeiro ser mais viável. Entendeu? Eu acredito assim, né? Né, professora? Às vezes tem gente que entra numa coisa só por causa do financeiro e no final nem era aquilo que você queria. Então, cabe muito aí a reflexão, né, pessoal? Antes de você embarcar em uma coisa só pelo dinheiro. Então, tenham calma, tenham paciência com isso. Pensem tudo antes de fazerem mudanças. Na volta, a gente fecha, né, assim, essa parte mesmo da motivação e já entra no projeto de vida. Continue com papel e caneta, certo? Que na volta a gente vai conversar sobre isso, tá, pessoal? Oito e meia a gente retorna. Até já. Tchau. 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 Agora lá, só ligando aqui meu fone novamente. Abri aqui o nosso slide para projetar. Agora lá, gente, vamos para a última parte, né, para fechar nossa disciplina com chave de ouro. Vou avisando aqui, já coloquei aqui no chat, né, para o pessoal que não estiver voltado e voltando. Mas vamos lá, começando, né? A gente falou lá sobre o DNA, né? E aí, para a gente fechar essa parte do DNA, pessoal, a gente precisa entender, né, que quando os nossos desejos, nossas necessidades e agraciações, eles são satisfeitos, o trabalho, ele vai acabar sendo divertido, né? E o sucesso, ele não vai demandar tanto esforço, não vai ser algo tão doloroso. Então, a ideia desse DNA motivacional é a gente conseguir se conhecer melhor e alinhar, né, esses desejos, as necessidades e as agraciações. Então, para que a gente consiga se motivar, né, e continuar motivada, é super importante gostar daquilo que a gente faz, mas também fazer bem, né? Não é fazer de qualquer maneira, né, não é de qualquer forma. Então, é super importante que a gente consiga aí, de fato, se dedicar, né? Porque, entendam, às vezes as pessoas carregam uma premissa, tipo assim, que, ah, trabalhe com o que você ama e você nunca vai se desgastar com isso, né? Você não vai ter que trabalhar um dia na vida. Quando, na verdade, é muito pelo contrário, pessoal. Que é porque a gente ama o que a gente faz que a gente vai se dedicar ainda mais, né? Não é porque... Porque aí isso acaba gerando um sentimento de frustração, né? De você pensar assim, poxa, eu sempre sonhei com isso aqui que eu estou estudando, que eu estou conhecendo agora, mas parece que eu estou mais frustrado. Como assim? Estou super cansado, né? Estou me dedicando, estou estudando. Cadê aquele negócio que disseram, né? Que eu não ia trabalhar nem um dia na vida por fazer o que ama, né? Então, a gente precisa quebrar também esse mito que acaba ficando. Então, vamos nos dedicar para fazer cada vez melhor, né? E aí, pessoal, espero que vocês estejam aí com papel e caneta para a gente traçar essa parte do projeto de vida. A gente agora vai começar a traçar o projeto de vida. E aí, o que é esse projeto de vida, né, pessoal? O projeto de vida, ele é um carro-chefe de qualquer outro projeto que alguém possa ter, né? Que seja um projeto na tua vida profissional, na tua empresa, algo comercial no sentido de divulgação, algo político, religioso, afetivo, artístico, enfim. Algo que você deseja fazer que tem que estar em consonância com a tua vida. Então, esse projeto de vida, né, ele precisa estar alinhado com o que você quer para você mesmo enquanto objetivo de vida. E aí, a direção, né, desse projeto de vida, ela consiste em qualificar cada momento da existência, né? Já que, no fundo, não se trata da gente conquistar uma meta, mas da gente se tornar a meta. Como assim, professora? Coisa confusa é essa, né? É a gente entender que o nosso objetivo maior é a gente mesmo. é a gente fazer coisas que nos deixem felizes, que nos satisfaçam, né? Que, por exemplo, façam com que a gente encontre sentido e propósito naquilo que a gente faz, né? Então, é algo muito nesse sentido, tá? Então, por isso a gente acaba sendo a meta, porque é quando essa satisfação pessoal, ela é alcançada, ok? Então, vamos lá. Então, a vida da gente, ela acaba sendo um projeto, porque também ela é única, né? E finita, né? Ou seja, a vida, ela acaba em um determinado momento. E essa vida também, né, gente, tem fases. Tem fases que são muito difíceis, que a gente olha e diz, meu Deus, me ajude, né? E tem outras fases que a gente pensa assim, poxa, agora é a colheita, tá dando tudo certo, é sobre isso e tá tudo bem, né? E aí, a gente olha pra essas situações na nossa vida e tem a opção de, por exemplo, simplesmente deixar fluir, deixar as coisas acontecerem, né? Ou de a gente agir, bora lá, vamos se movimentar, não é porque tá difícil que a gente vai aceitar as coisas a qualquer custo, né? Então, a gente pode, a gente tem aí, de certa forma, né, algumas opções. E aí é você pensar, o que é que eu escolho, né, fazer hoje com a vida que eu tenho, né? Então, vamos lá. Então, gente, quando a gente fala aqui sobre o projeto de vida, a gente tem que alinhar a nossa vida em algumas áreas, né? No sentido do nosso amor, né, das relações propriamente ditas, o nosso lazer, né, em como é que tá isso pra gente, né? Assim, o que é que faz sentido quando eu penso em lazer? O que é que é lazer pra mim, né? Porque a gente trabalha, trabalha, mas quer ter um momento pra que a gente possa usufruir o que a gente faz, né? Tem o nosso momento do intelecto, né, que é o nosso estudo, tem aqui o curso, tem a sala de aula, mas também vai ter para além do curso, né? Tem a nossa saúde física ou emocional, que a gente também precisa cuidar, nossa vida financeira, a parte dos amigos e família, né, o trabalho e a carreira, como é que tá, e a espiritualidade. E aí nós vamos pra prática agora. Todo mundo com papel e caneta, né? E aí eu vou pedir pra gente fazer aqui a roda da vida. Certo? Você vai pegar um círculo assim, fazer tipo o formato de pizza, né, dividindo em oito fatias, né, ó. E aí cada campo desse, ó, vocês estão vendo? Estão vendo, pessoal? Estou vendo, agora estou. Pronto. Sim. Ok. Pronto. Vocês vão aí, façam aí no caderno de vocês, tá? Pronto. Cada parte dessa, ó, parte 1, finanças, estudos, parte espiritual, família, relacionamentos, lazer social, carreira, saúde, né? Vocês vão pegar e vão dar uma nota, certo? E aí vocês vão pintar aqui, por exemplo, conforme seja a nota. Se, por exemplo, aqui na educação, eu acho que tá nota 5, então eu vou pintar, opa, marcar aqui até o número 5. E assim sucessivamente. Eu vou dar aqui uns minutinhos pra vocês fazerem aí no caderno de vocês e já já a gente conversa, tá bom? Dá uns minutinhos aí. Quem for acabando, vá comentando no chat. Ok. Ok. Professora. Pode falar. Eu não entendi. Você vai fazer esse círculo, dividir em oito pedaços e cada área da sua vida você vai dar uma nota. Uma nota de 1 a 10. Esse fragmento 1, por exemplo, você vai colocar como finanças. E aí você vai marcar aqui uma nota, tá? Cada um é uma coisa. Aí vocês podem começar a fazer. Façam aí. Quem for terminando, vá comentando no chat, por favor. Tô aqui, viu? Se alguém tiver alguma dúvida, só eu desliguei a câmera. Não só eu desliguei a câmera. Tá boa. É só eu desliguei a câmera. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. A letra está miúda? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Opa. Melhorou agora? Melhorou, professor. Ótimo. 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 Nisso, está aqui o link, tá? Está a reunião. Eu sempre coloco no chat, viu, pessoal? Quem tiver com dificuldade para entrar, está aí. Ótimo. Ótimo. Tá mudo, mas é porque eu não estou falando mesmo, gente. Não se preocupe, tá? Eu estou aqui, estou esperando vocês terminarem. Olhar aqui o chat, quem já terminou. Quem for terminando, vá comentando, vá postando. Pode ir comentando aí no chat para a gente conversar para ir para a próxima etapa. Tchau. Quem foi entrando agora é para dar uma nota aí para cada segmento da sua vida. A gente vai continuar para poder não perder o tempo de aula, né? Vamos lá. Deixa eu ver quem é que já terminou. Monalisa já terminou. Geli também. Ana Denise, é isso, tá? É para dar uma nota aqui para cada campo da vida. E aí, pessoal, depois que vocês deram uma nota, certo? Eu queria que vocês conectassem os pontos, tá? Vamos pensar aqui. Vamos supor que você deu aqui seis para essa atividade, para essa sete. E eu queria que vocês fossem conectando os pontos entre um campo e outro. Marquem aí. Quem terminou, se quiser ir postando aqui no chat, pode postar. Professora, o que eu postei, tá certo? Aonde? Cadê? No chat, eu mandei uma... É porque eu estava no trabalho e eu cheguei, entrei atrasada, entendeu? Aí, pode ser que eu não tenha entendido direito. Eu peço até desculpa, mas eu vou rever a aula. Tá, não, estou vendo aqui. A Laura Denise disse que está muito coisada. É só a gente mesmo, né? Todo mundo coisado. Mas é isso mesmo, viu, pessoal? Agora, vou só repetir o que eu falei, tá? Eu quero que vocês liguem os pontos. A ideia é que faça mais ou menos assim mesmo, tá, gente? Dividindo. Por quê? Porque de cada nota que você deu, você vai interligar os pontos. Entende? Igual como a gente fazia lá na escola, né? Marcar aqui. Entenderam? Não, não é para somar, não. É para interligar os pontos. É porque eu acho que aqui não dá para eu desenhar. Deixa eu ver aqui. Acho que não dá para eu desenhar aqui a tela. Mas é tipo assim, ó. Vamos supor que aqui no campo 8, que é a saúde, você deu nota 6. E no campo 1, você deu nota 7. Interligue assim, ó. Faça um risquinho vindo daqui para cá. Entendeu? Do 6 para o 7. E assim, consecutivamente. Eu entendi, professora. A minha roda da vida vai ficar cheia de altos e baixos. Vocês acham que a roda da vida de vocês consegue rodar bem do jeito que está aí hoje? Me comentem aí. O que é que vocês acham? Eu estou numerando, amiga. Mas não tem numerador. Gente, quem fez errado, não tem problema. Corrijam, tá? Corrijam, dá para eu... Esse slide, eu acabei de postar lá no Teams. Então, vocês têm a imagem, depois vocês corrijam e façam para vocês. Ah, da Monalisa aqui, né? Da Monalisa. Deixa eu só abrir aqui, Monalisa. Show. Estou vendo aqui. Pronto. Vamos lá conversar. Isso, Monalisa. É assim, né? Pronto. Vocês podem bater a foto e colocar aqui no chat, pessoal. Para poder eu ir vendo. Que eu não consigo ver, né? Se não for assim. Só para poder eu ver o de vocês. Essa é a antiga? Não, eu entendi, Monalisa, que não é de hoje. Mas obrigado por mostrar o exemplo, viu? Muito obrigada. Professora, eu nunca tinha visto, certo? Para mim é novo. E essa roda da vida que a senhora fez aqui, ela, tipo, cai em algum processo seletivo? Essa normalmente está horrível, mas eu enviei. Eu entendi a tua pergunta, viu, Laurenice? E estou vendo aqui o de vocês. Pronto. Eu vou explicar para vocês. Gente, hoje, tá? Só para linkar com o objetivo da aula e responder a pergunta da Laurenice. Não necessariamente. Na verdade, a roda da vida está inserida dentro das atividades do nosso projeto de vida. Para que a gente possa se autoconhecer e verificar como é que está para a gente cada área da nossa vida. Teve uma das colegas que colocou aqui, né? Que a roda da vida está cheia de altos e baixos. E aí, ótimo poder ver isso. Por quê? Significa que você sabe onde é que você precisa aperfeiçoar, né? Que, poxa, não está tão bom não, mas a gente pode dar uma melhorada, né? Então, é importante a gente fazer essa atividade, pessoal, para a gente olhar para a gente antes de, de repente, se colocar para um trabalho, para uma profissão. E entender, olhem aí para a roda da vida de vocês. Qual é a área que vocês acham que precisa de mais atenção hoje? Olhem aí. Tá certo, Márcio. Tá tudo bem, não se preocupe. Não, eu também uso óculos, sei como é. O meu precisa mais do lazer social, porque eu vivo mais dentro do trabalho, dentro das coisas. Esqueço do lazer. Entendi, Tereza. Deixa eu ver aqui. Colocaram saúde, né? Saúde. Vão colocando aí, vão comentando aí no chat. E, gente, vamos lá. Deixa eu só esperar vocês responderem. Vão respondendo aí, pessoal, no chat. Eita, Laurenice. Muita coisa, né? Te entendo demais. Demais, viu, professora? Aí é um casamento, essa roda da vida aí. Olha, da Mery Lúcia. Ai, Mery Lúcia, ficou ótimo. Obrigada. Muito bom, muito bom. Gente, se preocupe, não. Nada aqui é para a gente fazer avaliação artística, viu? É para vocês participarem mesmo. Não se preocupe. O momento de errar é aqui. Acertar é aqui. Viu? Vamos conversar aqui. Ô, Dívia, quem fala? Eu acho que a roda da vida, a gente está, cada dia, aprendendo a viver, né? Sim, sim. E a gente vai conversar sobre isso agora, né? Por quê? Porque eu vou trazer aqui, tá, pessoal? Só diminuir aqui o zoom um pouquinho, o que eu tive que aumentar. Mas a gente vai falar, né, sobre esse movimento, né? Que eu pedi para vocês ligarem os pontos. Porque, assim, para a gente elaborar esse projeto de vida, é importante a gente estar bem nesses setores. Mas eu não digo assim, ai, eu tenho que estar com o IMC tal. Financeiramente tem que estar assim. Não é isso. Na verdade, quando eu digo bem, é, por exemplo, dentro de uma homeostase, né? Vocês sabem, dentro de um equilíbrio. E, às vezes, a gente ainda não alcançou esse equilíbrio, porque, se quer, a gente parou para pensar no que a gente quer para cada uma dessas áreas. E, aí, o que eu queria dizer para vocês é, pensem aí um objetivo para cada uma dessas áreas. O que é que vocês podem fazer para melhorar? E eu não estou dizendo, pessoal, para vocês colocarem, assim, uma meta irreal, uma coisa, assim, bem absurda. Não, não é isso, não. É para vocês pensarem em uma pequena coisa que, por exemplo, olha, professora, a minha questão é a saúde. Acho que, a partir de amanhã, eu vou fazer tal coisa que, dentro da minha rotina, dá para eu fazer. Aí, eu começo, sei lá, uma atividade física, eu vou começar 10 minutos fazendo um alongamento. No segundo dia, eu faço 20, até chegar, por exemplo, em uma hora de atividade física, entende? É você ir fazendo aos poucos, porque os hábitos, eles vão sendo inseridos gradativamente na nossa rotina. Não adianta eu dizer assim, gente, agora, saúde está ruim, amanhã eu quero todo mundo 5 quilômetros. Pelo amor de Deus, eu vou matar vocês, né? Então, tem que ser mesmo gradativo, né? Aos poucos, estou vendo aqui o da Tereza, né? Tereza, está precisando mais de vida social, né? Eu te entendo, amiga. E, com tudo subindo de preço, né, meu povo? A gente trabalha muito e, às vezes, o dinheiro não está batendo aí para a gente fazer um rolê, né? Agora, a ideia é rolês abaixo custo, né? De repente, visitar a pessoa na casa mesmo, dividir um lanchinho, né? Vamos pensar em opções, né? Assim, de valor mais acessível para a gente conseguir se divertir, né, meu povo? Porque, senão, não tem condição. Deixa eu ver aqui. Meu está entre altos e baixos porque eu sei que tem coisa que tem que melhorar. Sim, é. E a ideia, gente, é a gente olhar mesmo para o que é que precisa melhorar. E até pensar em quanto isso pode estar fazendo falta para você, né, gente? Tem coisa que faz falta. Diga, Tereza, você quer falar? Os pessoal aqui que eu estou morando junto, né? Aí fala que eu estou mais focada, mais no curso, fazer as coisas, do que focada como se fosse socialista. Mas porque eu penso assim, depois para me formar, no meu trabalho, ter meu dinheiro, ter minhas coisas, para mim depois eu ter, ou como se fosse luchar, entre aspas. É uma fase, né? É igual aquilo que eu mostrei, né? Que tem as fases da vida da gente. Tem fase que a gente está mais usufruindo, né? E tem fase que a gente vai precisar trabalhar mais. Gente, olha... Olha, Tereza, eu vou lhe dizer uma coisa. Parabéns pela sua garra, né? Não é fácil, não. Eu sei. Porque, assim, eu fazia faculdade, gente, né? Eu sou aluna aí do FIES, né? Fruto do FIES. É a vida da gente, é essa mesmo. Mas eu me lembro que, às vezes, eu chegava em casa quase que meia-noite, me acordava muito cedo no outro dia para trabalhar. E todo dia era esse rojão, né? Passei por muitas dificuldades e eu não estou aqui glorificando dificuldades, não. Porque é ruim passar dificuldade mesmo, né? Mas é a gente olhar... O que é que a gente pode fazer de melhor, né? Então, tem que ter cuidado. Quanto a isso, né? Assim, mesmo que a gente... Vamos pensar aqui. Mesmo que a gente esteja passando por momentos tão difíceis, mas eu acho que é importante a gente, por exemplo, tentar encontrar um lazer, né? Assim, algo que possa nos deixar felizes, nos satisfazer. A gente não pode pensar que a vida é só estudo ou só trabalho. Nem que seja uma vezinha, né, gente? Por favor. Ai, Renata, estou vendo. Não tem como ter dinheiro para tudo, não. Quer falar, Anice? Professora, falando sobre lazer, né? Eu não sou muito de saída de casa, mas esse final de semana foi um final de semana bem atípico. O Zeca postou alguns eventos que a gente poderia participar. Aí, eu me juntei com mais duas amigas minhas da equipe, né? Aqui do grupo. A Eliana e a Alice. E a minha filha foi com a gente. Aí, a gente foi para o Iguatemi ver a exposição. De lá, a gente foi para o Teatro José de Alencar ver também lá uma conversa no jardim. E foi tão legal. E a gente gastou bem pouquinho. Mas foi muito divertido. Porque a gente conheceu pessoas novas, cultas, que passaram conhecimento para a gente. E a gente gastou pouco. Isso é que é o bom, né, meu povo? A gente se divertindo a gastar pouco, né? Por favor. Super importante, né? É muito importante, gente. Com certeza. E é isso, né? Como eu estava falando. Isso aí que a Alice está falando. Gente, é importante a gente procurar coisas. Às vezes, assim, não é toda época que a gente está muito bem de grana. De repente, você procura, sei lá, um parque do Cocó. Faz um piquenique, né? Procura lugares que você talvez gaste menos, né? Que você possa também ter esse tempo de qualidade. Porque é difícil, né? Mas vamos aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje. A gente fez aí a nossa roda da vida, né? Cada um fez a sua. E aí é muito importante, olhando para todas essas coisas. Talvez ainda você não consiga dizer para si mesmo o que é que faz sentido para a sua vida. Mas vamos começar a pensar no primeiro passo, descobrir quem a gente é, né? Quais são os meus valores, né? Que coisas é que eu valorizo nessa vida? E aí eu vou pedir... Isso aqui eu não vou pedir para vocês apresentarem para mim. Eu vou pedir para vocês anotarem para vocês. Respondam aí a primeira pergunta. O que é que você valoriza, né? Quais são os seus valores? O que é importante para você nessa vida? Respondam aí. Dois. Quais são as coisas que vocês consideram em si mesmo que são os pontos fortes? E aí uma coisa que eu vou pedir para vocês é, de repente, perguntem para as pessoas que são próximas a vocês, né? Amigos, né? Pessoas com as quais vocês se relacionam, colegas do curso, colegas de trabalho. Perguntem. O que é que você olha para mim e diz assim, olha, fulana é muito boa ou tem esse ponto aqui que é muito forte para ela, né? Então, qual é a coisa que você se destaca? Anote aí, né? Outra coisa. Também, de repente, pergunta para essas pessoas, né? Fulano, o que é que você acha que eu preciso melhorar, né? O que é que... Você olha e diz assim, olha, fulano, eu deveria ser mais isso e isso. Anotem, né? Escutem essas pessoas, tá? Olhando esses pontos fortes e os pontos que você precisa melhorar, aí você já vai dar uma alinhada, né? Nas tuas necessidades. Nesse outro tópico, né? O que é que ameaça os teus planos, né? Hoje é, sei lá, dificuldade de tempo, é de dinheiro, é organização. Oi. Eu acho que essa primeira pergunta aí, do que a gente precisa melhorar, essas coisas, a gente tinha que pedir alguém para perguntar e a gente ficar escutando, porque quando a gente mesmo pergunta, a pessoa fala o que a gente quer ouvir. Ela não fala realmente a verdade, não, com medo de machucar, sabe? Ativa aquela pessoa, fala pelas costas da outra, na frente da outra, ela vai dizer só coisa boa. Sim, pode acontecer. Agora, se for uma pessoa sincera, né? Aí, procura aquelas pessoas que dão feedbacks mesmo, né? Tipo, de verdade. Pessoas mais francas. E aí, você pode pensar... Eu vou pensar a minha que trabalha comigo, que é psicóloga. Pergunta, pergunto. Ver se ela te diz. Ó, vamos lá. Vamos seguir aqui. Pergunta para as pessoas de confiança de vocês, viu? Olha o que é que ameaça os planos de vocês, né? Quanto... Ai, gente, isso aqui é super importante. Até marcando aqui para vocês verem. Quanto do tempo, do meu tempo, eu vivo no passado só remoendo ou analisando fatos que já ocorreram? Porque, olha, isso aqui é super importante, tá? Às vezes, tem pessoas que se prendem muito ao passado, dizendo, ah, meu Deus, porque isso aqui que aconteceu e etc. É por causa disso que eu não consegui ir para frente, né? Isso acaba lhe prendendo, lhe corroendo e não deixa você seguir em frente. Então, preste atenção se você não está tão preso ao passado. Porque, às vezes, você pode estar preso no passado e deixando de viver o que tem de viver, né? Quanto do meu tempo eu me dedico a pensar no meu futuro? Sonhar, planejar, imaginar, esperar, né? E aí a gente nem pode se prender demais no passado e nem excessivamente no futuro, né? O ideal é que a gente olhe para o passado e veja onde é que você pode seguir e o que é que você não deve fazer. Que é para você olhar as coisas do passado como algo para você seguir no seu futuro. E no presente, a gente vai praticando essas coisas, né? Que vão sendo apresentadas para nós. Então, é um equilíbrio, né? A gente está aqui no presente tentando fazer essa conexão entre passado e futuro, tá? Então, respondo essas perguntas para vocês mesmas. Por quê? Para você chegar a algum lugar, você precisa saber quem você é, o que é que você quer, né? O que é que você tem que melhorar, porque senão não vai fazer sentido. Segundo passo, vamos lá. Coloca a tua missão ali no papel mesmo. Qual é o teu sonho pessoal? O que é que a sua vida significa para você? Tudo isso tem que estar muito claro para você mesmo, né? O que é que você pretende atingir nessa vida, né? Então, são coisas que não se tratam de objetivos como, por exemplo, só... Ah, vou estudar inglês ou fazer um curso. Não. Mas é o que você espera da sua vida. Qual é o teu propósito de vida, né? Se o passado for um luto, a gente tem que cuidar do luto e elaborar o luto. Porque hoje o que eu vejo das pessoas pensando em luto é que acham que vai ter fases e isso e aquilo. Não necessariamente é isso. Quando a gente fala em luto, a gente vai ter momentos. Momentos que vão ser mais fáceis e momentos que vão ser mais difíceis. Não é a gente fazer de conta que o luto não existe. é a gente acolher esse luto, ressignificar a nossa dor e seguir apesar de, né? Nem a gente fazer de conta que ninguém se foi ou nem que a gente perdeu nada. Porque luto pode ser por causa de muita coisa, gente. A gente pode ter luto até de ter perdido um emprego, né? É um luto. Porque a gente às vezes só coloca o luto com o sentido de morte, né? De finitude. Então, a gente precisa também seguir claramente o que é que isso representou para a gente e como isso pode me movimentar para o meu futuro. Terceiro passo, né? Faça parcerias. A gente precisa, pessoal, de outras pessoas para cumprir essa missão que a gente tem, né? De realizar o nosso projeto de vida. Eu conversei aqui no começo com vocês falando sobre essas parcerias, né? De que a gente não faz nada sozinho. Que a gente precisa, de fato, do outro, né? Então, a gente tem que pensar quem são essas pessoas que fazem parte do seu planejamento. Vamos pensar aqui na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, no meu curso, no meu trabalho, nos meus amigos. Pensem em quem são essas pessoas que você pode colocar aí, né? Pega o caderninho de vocês aí e coloca no meu curso, nos meus estudos. Quem é aquela pessoa que eu sei que eu posso contar? Ah, isso é a nota. No meu trabalho, é fulano. Na minha família. Não nos meus amigos. Enfim, vão pensando nessas pessoas, tá? Outro ponto também super importante, gente, nas parcerias é a gente buscar pessoas que vão servir de exemplo pra gente e que vão nos orientar nas suas decisões, né? Como, por exemplo, uma pessoa que já atua na área que você quer atuar, alguém que já chegou onde você gostaria, porque, às vezes, as pessoas colocam isso como uma nuance meio de que ah, será que eu não vou parecer invejosa, né? ou invejoso, né? Mas, na verdade, a gente tem que ter pessoas pra nos inspirarem. Por quê, gente? Se a gente olha assim, ó, alguém já chegou lá onde eu quero chegar. Quer dizer o quê? Que é possível, né? É possível chegar naquele lugar porque alguém já chegou. Então, a gente olha pra essas pessoas que estão aí trilhando esse caminho e olha com inspiração, né? Com certeza, na minha formação, eu tinha professoras que eu admirava muito, que eu olhava os movimentos, né? Que elas faziam enquanto profissionais e continuam me inspirando, né? Então, é muito bom. Olha que a Geli tá falando, né? Da Laurenice, Lidy. Que bom, gente. Sejamos inspiração, né? Que o nosso trabalho inspire outras pessoas. Então, olha quem são essas pessoas. Que bom. E se você é alguém que as suas colegas, né? Olha e se inspira, agradeça, fortaleça, né? Ajude essas pessoas, continue. Quer dizer que a sua energia está contagiando aí outras pessoas, né? Vamos pro quarto passo. Crie uma visão pra sua vida, né? A gente precisa, pessoal, né? Vocês lembram naquele momento que a gente estava conversando sobre competitividade, etc, né? Às vezes a gente precisa estabelecer uma meta que a gente pretende atingir e definir aí o período de tempo que isso tem que acontecer, né? Então, a gente vai pensar a curto, médio e longo prazo. Vamos supor que você quer fazer uma projeção pra sua vida pra daqui um ou dois meses. Vamos pensar aqui, por exemplo, no âmbito da saúde. Então, daqui a dois meses, como é que eu gostaria de estar se eu começasse hoje a fazer, por exemplo, uma atividade física? Minimamente dentro de dois meses que você começa a fazer uma atividade física, você já sai aí do sedentarismo, né? O seu corpo já começa a se movimentar e isso já te dá uma sensação de mais saúde, né? Então, é muito bacana a gente começar a fazer isso de colocar pequenas projeções, né? Então, daqui a um ou dois meses, como é que eu quero estar, por exemplo, no meu curso? Na minha questão financeira, com os meus amigos, né? E o pessoal que está com pouca vida social, será que não é bom botar pelo menos uma vezinha no mês pra encontrar as pessoas que você gosta, seus amigos e amigas, né? Coloca essa pequena meta. E aí vamos ampliando os horizontes, né? Pensa nos teus objetivos daqui a dois ou três anos, sei lá, de repente, já concluiu o curso, já estou atuando numa determinada área, estou agora fazendo novas especializações, né? Assim, acrescentando pro meu currículo, né? E aí a gente depois pensa a longo prazo, daqui a seis anos, daqui a dez anos, né? E daqui a dez anos você vai ter agradecido por ter começado nesse primeiro ponto aqui, de um ou dois meses. Por quê? Porque é um passo de cada vez. E se a gente não começa, a gente não se permite, né? No quinto passo, gente, um ponto importante é o gerenciamento desse tempo, né? Que é uma etapa muito difícil, talvez a mais difícil, né? Porque a gente observa que numa relação de trabalho e de tempo, o tempo, ele é mais escasso, né? A gente acaba, às vezes, achando que está sendo produtivo quando, na verdade, está perdendo tempo. Então, a gente precisa gerenciar esse tempo, né? E aí eu coloquei aqui uma divisão para vocês para que vocês possam entender, né? O que é importante, né? Que são aqueles projetos que têm uma influência direta sobre os resultados. Como, por exemplo, fazer esse curso, estar nas aulas. Isso é muito importante para você ter o resultado da formação. O que é urgente? São coisas que têm que ser resolvidas de forma rápida, mas não necessariamente é importante. Às vezes, você está na tua aula, assistindo aí na tua casa ou em algum outro ambiente, e alguém chega querendo que você resolva alguma coisa. Mas, você tem que olhar se aquilo é prioridade naquele momento, porque às vezes é urgente, mas não é importante para você. Certo? E aí tem a coisa que é a crise, que tem que ser resolvida imediatamente, porque além de urgente, é importante. Como, por exemplo, quem não fez o trabalho e deixou para a última hora, né? Está entrando na crise, porque faltam aí três dias para postar o trabalho. Então, preste atenção quanto ao tempo, né? O nosso tempo, ele tem que ser organizado. A gente precisa aprender a elencar o que é prioridade para nós, ok? Então, não vão colocar tudo na vida de vocês como prioridade, senão a gente acaba ficando sufocado. Por favor. Outro ponto importantíssimo é a administração das nossas finanças. Vocês anotam, pessoal, o financeiro de vocês? Tomam nota? Faz orçamento? Olha as continhas? E aí, quem é que faz isso? Mais ou menos, professora. Mais ou menos. Como é que é mais ou menos? Eu só sou um dia de receber dinheiro. Quanto é que eu vou pagar e quanto que vai sobrar para mim? É, mais ou menos isso, né? Tem gente que é o esposo. Gente, assim, tem lares, né? Que tem pessoas que têm mais afinidade, né? Com o financeiro. Todo casal tem isso, né? Sempre tem a parte que é mais organizada e a outra que é mais desorganizada. Normal. Nas famílias, enfim, né? A Ana apareceu dizendo que é o esposo, né? A Laura Início disse que era mais ou menos. Mas é muito bom, pessoal, a gente tomar nota para não tomar susto, né? Do que a gente vai ter que pagar, né? Lidia está dizendo que costuma anotar o que entra e o que sai, né? Vendo a possibilidade de deixar uma parte guardada. Sim, isso é imensamente importante, né? Então, é muito bom a gente anotar, pessoal, para a gente não se assustar, porque às vezes você vai e gasta. Ah, eu vou passar aqui o cartão porque o cartão quebra um galho, né? Aí o cartão vai e pega o galho e quebra na sua cabeça. É difícil, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso financeiro mesmo, tá? Para quem tem o desejo de ter uma reservazinha financeira, pessoal, é legal ter duas contas, né? Uma para os gastos e outra para você, de certa forma, construir uma reserva. Vamos supor, né? Naquela coisa que a gente falou no slide anterior, dos passos, né? Ah, eu quero começar a guardar um dinheiro. Ixi, esse mês só sobrou 10 reais. Hoje em dia, a gente tem conta bancária digital aí, né? Que é bem facinho de abrir. De repente, pega esses 10 reais que sobraram, guarda nessa contazinha digital. Vai guardando de pouquinho em pouquinho, né? Depende que você tenha uma meta. Não, eu queria comprar uma coisa que eu gosto muito. Eu queria comprar aquele material de estudo. Todo mês, tu guarda um valorzinho de pouquinho em pouquinho até você conseguir chegar no seu objetivo, né? A Gabriela está colocando que coloca a planilha em papel, né? Eu tenho uma planilha no computador, porque eu acho legal, porque tu lança aqui o valor, aí ela já vai dizendo, né? Quanto que é? Quanto é que tem? Quanto é que está o meu saldo? Se eu já tenho que segurar na mão de Deus? Ou estou distante do céu? É, é mais ou menos isso, né? Tem que ter esses cuidados. Mas o dinheirinho que seja, né, pessoal? Já ajuda demais. E aí, gente, fechando aqui essa parte, né? A gente junta todas essas peças, né? O tempo, os projetos, o financeiro, a nossa qualidade de vida, porque são os fundamentos que vão orientar o nosso projeto de vida, né? E aí a gente tem que tentar gerenciar tudo isso ao mesmo tempo, porque é a nossa vida, né? Parece difícil, mas não é impossível, porque na nossa vida tudo vai acontecendo simultaneamente. E isso se aplica tanto para a nossa vida pessoal como para a nossa vida profissional, né? Então, uma coisa não anula a outra, né, pessoal? Então, é super importante isso. E aí, outro ponto, assim, importante antes da gente encerrar, é que é preciso lembrar que nenhum desses planos que a gente está traçando hoje ou que a gente colocou na nossa roda da vida, nada disso é definitivo, né? Nada é para sempre. Essas coisas, elas vão mudar. E está tudo bem se mudar. Às vezes, você tem um objetivo hoje que daqui a dois anos não faz mais sentido. Por que isso acontece, né? Porque às vezes, daqui a dois anos, você já vai estar mais adiante do que você estava, graças a Deus e aos seus esforços. E aquilo ali não vai mais fazer sentido. E aí, você traça um objetivo novo, né? Então, aí você vai adaptar, né? Vai trazer mudança, vai recalcular aí, de certa forma, a rota. E isso é bom, né, pessoal? É muito bom a gente trazer coisas novas, vivenciar mudanças para a nossa vida. Isso não está equivocado, não, né? Então, gente, assim, o mundo inteiro abre caminho para quando a gente sabe para onde é que vai, né? E não é porque o mundo vai abrir as portas, não é necessariamente isso. É porque quando a nossa mente se abre para algo que é novo, né? Aí a gente abre o caminho e as possibilidades para fazer outras coisas. A gente não se fecha, a gente não se trava. Então, quando a gente muda a nossa mentalidade, né? A gente consegue visualizar outros caminhos, outras possibilidades, não se enrijece, né? E nem se fecha. Então, é super importante a gente começar a pensar essas possibilidades. E eu espero que, olhando para essa roda da vida que a gente fez hoje, vocês consigam enxergar o que é que precisa de mais atenção na vida de vocês. Porque, às vezes, a gente está se atravancando por conta de uma coisa que a gente pode resolver, só não está parando para olhar, né? Igual a coisa da DR. Não vamos discutir a relação, não, porque, olha, senão a gente vai encontrar problema, né? Então, não se limite, exatamente, Gabriela, não se limite quanto às suas ambições. Tá? Gente, eu só tenho a agradecer. Estamos finalizando a disciplina, finalizando a aula de hoje. Eu só tenho muito a agradecer a confiança de vocês, a parceria, as trocas que nós fizemos durante essa disciplina, né? Estou deixando aqui o arroba do meu Instagram para vocês acompanharem lá o meu trabalho, para a gente ir se conectando, se vendo, né? Aí nas redes sociais, que é muito difícil, né? A gente estar nessa virtualidade. Eu não estou vendo vocês pessoalmente, né? Mas a única maneira que a gente tem é a conexão com a rede virtual. Aí eu vou abrir aqui esses minutinhos finais para ouvir vocês, para que vocês deem o feedback, para eu saber como é que foi para vocês, tá bom? Vou encerrar aqui a projeção. E quero ouvir vocês, gente. A gente vai encerrar a aula aqui. Vamos lá. Já terminou suas aulas, foi. Semana que vem, que é o dia 21, é o dia que eu vou corrigir os trabalhos de vocês. Foram maravilhosas, é tanto que não estava nem percebendo que terminou. Foi ótimo. Se a senhora não puder voltar, volte mais vezes, viu? Ah, voltarei, viu? Diga lá para o Zé que eu me trazer de volta, que eu volto. Tá bom. Uma experiência maravilhosa, não só para o profissional, mas para o pessoal também. Eu, Renata falando, me ajudou bastante, tirar muitas dúvidas, para melhorar para mim e para as outras pessoas, né? Para os meus amigos do curso, para a minha família. Foi muito, muito top, professora. Muito obrigada. E a calma que a senhora passa na voz. Ah, é uma voz assim, tranquila, leve. É uma voz gostosa. É. Que bom que vocês ficam calmos, né, gente? A gente não pode falar bem dela para o Zeca, não, gente. Porque senão o Zeca não deixa a volta. Professora. Professora. Fale, meu amor. Gente, quem é? Sou eu, a Glaze. É uma voz, aí eu vou aproveitando da carona da amiga aí, é uma voz de paz e amor. Tudo no Zeca. Professora, a senhora está fazendo atendimento psicólogo, não? Como é? A senhora está fazendo atendimento psicólogo, não? Eu atendo, eu sou psicóloga, eu atendo. Eu vou botar a gente para dormir, que eu estou precisando dormir, aí é uma voz dessa, ela vai dar sono. Ei, professora, a sua voz... A sua voz é daqueles telegramas de amor que o povo manda, sabe? Ah, tem que ver. Agora o recado é mensagem. É, é o novo, meu povo. Eu não vou nem dizer que eu me lembro para a gente não entregar a ideia. Desenterrei, viu, professora? Desenterrei. Telemensagem. Poxa! O que é isso? Eu não conheço. Só agradecer. Vou dar a voz ali, só agradecer. Para você, posso começar? É uma vozinha assim. Oi, quem é a outra pessoa que está falando? Só agradecer, professora. Isso. Só agradecer em nome de toda a turma pela sua paciência, pelos seus ensinamentos. Nós estávamos precisando mesmo, né? Aprender um pouco mais. E vou tentar, pelo menos, levar para a minha vida e para o meu profissional. Muito obrigada. Deus me abençoe. Ai, gente, Deus me abençoe a nós. Que vocês também possam ser excelentes profissionais. Para a professora, para chorar. Estão chorando? Já estão? Não, eu acho. Não, eu estou dizendo, estão botando a professora para chorar. Estou vendo a professora passando a mão no rosto. Oi, gente. E aí, professora? Cai bem na parte que a senhora deu da aula, do reconhecimento, né? Olha aí, viu? Vocês estão vendo? Vocês já vão colocando em prática o que aprenderam aqui hoje, né? Bom, é assim. Alguém quer falar, minha gente? Para a gente encerrar, né? Que a gente já está aqui nos minutos finais da aula. Obrigada, Geli. O que mais? A Geli está já falando. Só gratidão, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Olha, pessoal. Professora, muito obrigada. Também só gratidão, viu? Eu aprendi muito com as suas aulas. E muita gratidão. Que Deus lhe abençoe profissionalmente e em tudo. Amém, amém. Eu espero que o meu trabalho possa ter alcançado, né? De alguma forma vocês. Espero que vocês possam aí também ser muito boas profissionais de saúde, conseguirem ingressar no mercado e ser enfermagem com amor, né? Verdade. De fato. Porque às vezes a gente vê o pessoal muito bruto aí, né? E vamos ter empatia. Enfim, vamos seguindo aqui, viu, pessoal? A gente se encontra por aí. Estamos aí no Instagram. Se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, enviem os trabalhos, tá? Não deixem para a última hora para poder a gente conseguir, de fato, terminar a disciplina com todo sucesso, tá bom? Ô, Gerson, que bom. Muito obrigada, viu? Precisando, estou aqui. Ah, já me falaram muito bem do Eric. Que bom que vocês estão com ótimos profissionais, né? Gente, acho que é isso. Vou encerrar aqui a gravação. Não saiam, que eu vou baixar a frequência. Tchau. Tchau. Tchau.